Unidade 1. Do tema da pesquisa ao problema. Da pesquisa, a busca do saber como característica do ser humano. Objetivos de aprendizagem. A partir desta unidade você será capaz de Constatar o tema da pesquisa como característica da curiosidade humana. Identificar a implicação da pesquisa para a educação. Perceber a importância da pesquisa para a sociedade. Caracterizar e diferenciar os tipos de conhecimento. Constatar a importância do conhecimento científico. Identificar os princípios da organização da pesquisa. Tópico 1. Do tema da pesquisa ao problema da pesquisa, a busca do saber como característica do ser humano. Tópico 2. O ato de pesquisar como condição do homem. Tópico 3. O desafio social da universidade e a questão da pesquisa. Tópico 4. A questão do conhecimento, o que significa conhecer, tipos de conhecimento, conhecimento científico. Tópico 5. Os tipos de conhecimento. Tópico 6. Organização de sua pesquisa. Plano de estudos. Essa unidade está organizada em seis tópicos. Em cada um deles você encontrará dicas, textos complementares, observações e atividades que lhe darão uma maior compreensão dos temas a serem abordados. Do tema da pesquisa ao problema da pesquisa, a busca pelo saber como característica do ser humano. 1. Introdução. Tópico 1. Falar em métodos e técnicas de pesquisa, em educação, é sempre um exercício que nos exige um esforço intenso de articulação de conceitos e relações, principalmente, quando ligado ao campo da educação. Neste sentido, pretendemos apresentar conteúdos que ajudem a superar a falta de vínculo entre educação e pesquisa, a falta de entendimento da importância da pesquisa para a formação do próprio estudante e a falta de noção do ato de pesquisar para o crescimento do próprio homem. Podemos dizer que a questão da pesquisa nem sempre foi dada a importância que se deveria. Há que se reconhecer, na história brasileira, que a educação e a pesquisa nem sempre andaram acompanhadas. Por isso, é importante ressaltar a pertinência da pesquisa no ensino superior. Queremos que você vivencie as leituras e atividades desse caderno de estudos não apenas como um tema a mais ou simplesmente uma disciplina a ser cumprida, mas que você de fato entenda a questão da pesquisa, sua concepção, possibilidades e metodologia que se aplicam. Queremos que você perceba que, com os conhecimentos obtidos pela pesquisa, terá uma trajetória acadêmica e profissional mais coerente. Diante disso, antes de abordarmos de maneira direta a questão dos métodos e técnicas de pesquisa, faremos uma abordagem no entendimento do ser humano como ser aberto ao saber e ao mundo, ou seja, do ser humano como ser que pesquisa por sua própria origem e natureza. Essa abordagem é necessária para que se compreenda a pesquisa e sua importância, primeiramente, não como atividade exclusiva de cientistas ou técnicos em experimentos, mas para todo e qualquer estudante e profissional de qualquer área. Na mesma perspectiva, que se compreenda que a pesquisa é uma busca pelo saber, condição intrínseca ao ser humano. Unidade 1. 4 Tópico 1 Unidade 1. Uni. Caro, a, acadêmico, a, nesse caderno queremos tornar evidente nosso esforço em demonstrar que a questão da pesquisa será abordada como problema no sentido de tornar esse caderno um esforço de demonstrá-la como atividade metódica e racional e não meramente como uma descrição de métodos de pesquisa sem um vínculo maior. Também, o intuito é mostrar a pesquisa como chave para se entender o próprio ser humano, como ser que pesquisa por sua própria natureza. 2 A busca da realização do homem no mundo. Para Aristóteles, o fim último do homem é a felicidade. É fato que o homem buscou. Ao longo dos tempos, se desenvolver mais. Sempre buscamos conhecer mais, desenvolver. E reelaborar a cultura. O homem sempre buscou, então, conhecer mais, viver mais, suplantar. Suas fragilidades, dificuldades e limitações diante de um mundo que lhe era estranho. Nota. Aristóteles de Estagira, 384-322 a.C., foi um dos mais importantes pensadores da Antiguidade Clássica, ao lado de Sócrates e Platão. De espírito intensamente criativo e excelente potencial filosófico, destacou-se na abordagem de temas ligados a todos os campos da investigação filosófica e das outras ciências. Figura 1, Aristóteles. Fonte, disponível em. Acesso em, 15 de julho 2007. Unidade 1 tópico 1 5. No convívio com a natureza, com o outro e consigo mesmo, historicamente o homem veio construindo a si e ao mundo. Busca a realização e busca realizar-se como projeto. O homem se constrói no tempo e no espaço como projeto. Projeto de vida, projeto de realização, projeto de felicidade. Assim, uma das mais profundas experiências para o homem é a realização. É sua autorrealização. Ao mesmo tempo em que é desafio permanente, se apresenta como tarefa inacabada, pois nossa existência é sempre tarefa que se constrói no dia a dia. Frustração é sentimento de uma vida não realizada. A sensação de falta de tempo e de uma vida sem sentido. Unir. Caro, a, acadêmico, a, entender o homem como projeto para a realização é fundamental para entendermos o sentido que a própria noção de pesquisa e ciência pode ter efetivamente, só tem sentido nós pensarmos a ciência e os vários campos do saber que ela abrange, quando a pensamos em benefício do homem. Parece óbvio o que estamos dizendo, contudo, nosso mundo é marcado exatamente pelo efeito contrário, pessoas que somente buscam a ciência e o conhecimento científico para benefício particular. Envolto no tempo, o ser humano se descobre temporal e passageiro. Sabe que sua existência declina no tempo e busca, portanto, realizar-se, descobrir-se, projetar-se. Portanto, o homem é um ser que deve realizar-se por si mesmo. Do que é, para o que buscar ser, o que deseja ser. Para os gregos, o ideal do homem integral move a busca de realização. O homem integral, o ideal do sábio, do filósofo, é o princípio grego da peideia. Um ser humano completo e sadio tanto de corpo como de mente. Na Idade Média, a ideia de realização está ligada à concepção cristã de mundo que rege esse período, realizar-se seria estar alinhado à ideia de Deus. Um dos princípios está em colocar-se como servo de Deus e ser fiel aos preceitos e mandamentos do cristianismo. Na modernidade, encontramos a noção de realização e felicidade aliada à ideia da ciência e da técnica. O homem moderno aposta em um projeto existencial em que, pela ciência e pela técnica, conseguiria explicar o mundo, transformá-lo e levá-lo, consequentemente, à felicidade. Na contemporaneidade, encontramos um ser humano descrente. Tanto os ideais religiosos como os científicos são questionados. Os ideais de felicidade e realização modernos não se concretizarão. Encontramos, após toda essa caminhada e aventura do homem na Seis Tópico 1 Unidade 1 Busca do saber, um ser humano desconfiado, cansado. Podemos falar, de certo modo, de um ser humano preocupado com seus limites e com os rumos do que vem vivendo. Assim, pensar a questão da realização humana, principalmente nos tempos atuais, é, acima de tudo, um grande desafio. Nunca produzimos tantos bens de consumo. Nunca tivemos à nossa disposição tanto conhecimento. Ao mesmo tempo, nunca nos questionamos tanto sobre nossos próprios atos e sobre os limites do que queremos fazer. Estudos futuros Sobre o conceito de pesquisa, suas divisões e metodologias, estudaremos adiante. Caro, a, acadêmico, a, pensar o universo da pesquisa e de suas metodologias não tem sentido se a questão central não for o ser humano. A busca do bem-estar humano e a realização do homem em sentido último. Pesquisar, conhecer, propor, só tem sentido se permitirem ao pesquisador descobrir-se e contribuir de alguma maneira para o universo do saber humano. 3 A condição vertical do homem sobre o mundo Pensar Eis uma característica inerente ao ser humano. É marca que distingue o homem e o coloca como ente capaz de interpretar e conhecer a realidade à sua volta. A condição do pensar possibilita ao homem a capacidade de ser consciente de si mesmo, do mundo e da realidade em que vive. É característica do homem não apenas estar no mundo como existente. Ele se distingue das outras coisas situadas apenas no seu ambiente físico, coisas, ou no seu ambiente biológico, plantas e animais. O homem julga, reflete, conhece, isto é, supera e reelabora o conhecimento que possui. Os animais encontram em seu habitat seu ambiente natural. De alguma maneira, agem sobre esse ambiente de modo imediato e instintivo, sem reflexão. E instintivamente se aproximam ou fogem do que o circunda. Não ultrapassam esse limite. O mesmo já não acontece com o homem. Seu ambiente vital não lhe é fechado e limitado. O homem consegue ultrapassá-lo indefinidamente, superando regionalismos, deficiências físicas e adaptando-se. Cada homem, de uma certa maneira, é cidadão do mundo. Cidadão da totalidade cósmica e se estende indefinidamente no tempo. Unidade 1 tópico 1 7 Nota Edmund Russell, de 1859 a 1938, influente pensador contemporâneo, pai da tradição filosófica da fenomenologia, que exerceu e vem exercendo, até então, influência sobre o pensamento filosófico. Figura 2 Edmund Russell Fonte, disponível em Acesso em, 16 de julho 2007 Assim, embora seja o homem, por um lado, contingente e finito, horizontal e igual, portanto do ponto de vista biológico e material, por outro lado ele é capaz de se elevar sobre a realidade em um plano vertical. Ou seja, do ponto de vista da razão, da capacidade pensante, do seu conhecimento. É assim que Russell define o homem, ser vertical. Assim, o homem é capaz de elevar-se sobre o mundo natural pela sua consciência e pelo seu espírito criativo. Desse modo, o homem acaba por transcender e ultrapassar de maneira vertical todo dado da realidade. É a razão e a capacidade de pensar que permitem ao homem condição de possibilidade de abstrair o mundo e colocar-se como ser acima do mundo, que pensa o mundo, que é ser vertical, portanto. Como projeto de existência que somos em contínua construção, continuamente dialogamos e aprendemos com o mundo. Aprendemos e aprendemos o mundo. Captamos a realidade. Mas não toda a realidade. Nossa capacidade será sempre parcial sobre a realidade, pois não a enxergamos em sua totalidade. O mundo que nos aparece será sempre uma versão do mundo e, portanto, será sempre parcial e limitado frente ao todo que é a realidade, que talvez seja impossível de ser completamente conhecida. Assim, é por essa condição de incompletude e de busca que o homem cada vez mais se lança no desafio de transcender-se, de ir além de si mesmo e das coisas que encontra no mundo. E desse impulso, dessa busca de conhecimento e de superação, nasce a ciência, fruto dessa característica humana. 8. Tópico 1 Unidade 1 Dicas Caro, a, acadêmico, a, como toda ferramenta de informação e entretenimento, a internet nos oferece bons sites para pesquisa. Como os temas que abordamos nesse tópico são eminentemente filosóficos, vamos indicar a você dois sites que consideramos interessantes para uma pesquisa de textos filosóficos minimamente articulados. São eles, www.mundodosfilosofos.com.gr www.consciencia.org Portanto, tanto quanto a realização e a felicidade como fim último do ser humano como vimos anteriormente, o homem é também ser que se supera, que se transcende. A busca pelo conhecimento faz com que sua consciência o projete como ser vertical. A ciência acaba resultando desse esforço. Portanto, pensarmos o papel da ciência e da pesquisa, seja ela em qualquer campo do conhecimento ou em qualquer área do saber, nos coloca sempre mais diante do desafio de pesarmos e entendermos essas questões como resultado da busca pela realização humana. E também como resultado dessa permanente capacidade do homem de superar, pela sua consciência, a si próprio e ao mundo. Leitura complementar Espreitar as estrelas e se deslumbrar com o mundo e sua vastidão é algo que, sem dúvida, acompanha o homem e sua aventura pelo universo para tentar desvendá-lo. Quanto mais o homem aprende, tanto mais descobre que ainda há muito para aprender. No texto abaixo, o físico e filósofo Roberto de Andrade Martins, 1994, aborda essa questão. Mostra a angústia e a aventura do homem em sua jornada por descobrir o mundo. Buscar uma resposta sobre as causas últimas do mundo, de si e do mundo, é algo que acompanha a própria história do homem diante da realidade. É isso que o texto faz refletir. O mundo, um enigma. Nossa viagem pela história do pensamento humano mostrou muitas tentativas realizadas para compreender a origem do universo. Essa busca existiu nas diferentes civilizações, em todos os tempos. Mas a forma de buscar essa explicação variou muito. O mito, a filosofia, a religião e a ciência procuraram dar uma resposta a questões fundamentais, o universo existiu sempre ou teve um início. Se ele teve um início, o que havia antes? Porque o universo é como é. Ele vai ter um fim. O conhecimento atual sobre o universo está muito distante daquilo que era explicado pelos mitos e pela religião. Nenhum mito ou religião descreveu o surgimento do sistema solar, do Sol, das galáxias ou da própria matéria. Esperaríamos da ciência uma resposta às nossas. Unidade 1 tópico 1 9. Dúvidas, mas ela também não tem as respostas finais. Por que não desistimos, simplesmente, de conhecer o início de tudo? Que importância pode haver em alguma coisa que talvez tenha ocorrido 20 bilhões de anos atrás? A presença universal de uma preocupação com a origem do universo mostra que esse é um elemento importante do pensamento humano. Possuir alguma concepção sobre o universo parece ser importante para que possamos nos situar no mundo, compreender nosso papel nele. Em certo sentido, somos um microcosmo. O astrônomo James Dins explicava o interesse do cientista por coisas tão distantes de nossa vida diária da seguinte maneira. Ele quer explorar o universo, tanto no espaço quanto no tempo, porque ele próprio faz parte do universo, e o universo faz parte do homem. Essa busca de uma compreensão do universo e do próprio homem ainda não terminou. De uma forma ou de outra, todos participamos da mesma procura. Uma procura que tem acompanhado e que continuará a acompanhar todos os passos da humanidade. Fonte, Martins, Roberto de Andrade. O Universo, Teorias sobre sua origem e evolução. São Paulo, Moderna, 1994. 10 tópico 1 Unidade 1 Resumo do tópico 1 Neste tópico você viu que, para Aristóteles, a felicidade e a realização são as metas últimas do homem. O homem é essencialmente um ser voltado para a felicidade e a realização. O homem é ser vertical, é sempre ser que se supera diante do mundo e da realidade. Pensar a pesquisa e a questão do conhecimento é pensar a dimensão fundamental da realização humana. A busca de respostas e explicações acompanha o ser humano em sua aventura pelo universo. Unidade 1 tópico 1 Autoatividade Caro, a, acadêmico, a, sabendo que a busca por respostas move o homem, cite dois exemplos de temas que lhe despertam interesse dentro da graduação que você cursa. Procure se lembrar de temas que lhe movem a descobrir ainda mais o mundo e a realidade à sua volta. 12 tópico 1 Unidade 1 O ato de pesquisar como condição do homem 1 Introdução Tópico 2 Assim como o homem é ser que se abre ao mundo tornando-se vertical, ser que transcende o mundo e a realidade, é pelo ato de pensar, repensar e pesquisar que o homem atinge esses ideais. É o ato da pesquisa que torna o homem ser aberto e lhe possibilita interpretar a realidade atuando sobre ela. É sobre isto que trataremos com mais profundidade nas páginas seguintes. 2 A pesquisa e sua dimensão fundamental ao homem Quando falamos em pesquisa, de súbito nos vem à mente a noção comum de pesquisa como algo que está ligado e é intrínseco à questão das ciências experimentais. De súbito, nossa mente fica recheada de imagens de cientistas, vestidos de branco em sofisticados laboratórios e realizando toda sorte de experimentos. Essa visão de pesquisa, como algo restrito a cientistas e especialistas de laboratórios, é própria de uma visão construída dentro da modernidade. Nesta visão, entende-se que o ato de pesquisar está exclusivamente ligado às ciências experimentais e aos técnicos, porque somente essas ciências poderiam nos dar uma explicação eficiente e coerente do mundo. De certa forma, essa visão não está completamente equivocada. Evidentemente que as ciências experimentais nos fornecem conhecimentos, conclusões e possibilidades de interpretação dos fenômenos naturais e do mundo que nos cerca. Contudo, somente as ciências experimentais não fornecem todas as respostas. As ciências humanas, a educação e a própria filosofia, que fundamenta os conceitos básicos dos quais partem os cientistas, também contribuem para o processo de pesquisa. No entanto, a radicalização da visão cientificista de mundo acaba por reduzir os sabers mais válidos apenas como aqueles ligados às questões das ciências experimentais. Observem a imagem abaixo. Unidade 1 14 tópico 2 Unidade 1 Figura 3 O peso sono da razão produz monstros. Fonte, disponível em Acesso em 16 de julho 2008 Nota Nesse quadro, Goya mostra a razão adormecida e criaturas que se levantam. Caro, a Acadêmico, a todas as vezes em que a razão se calou ou os intelectuais principalmente os pensadores não foram ouvidos, coisas ruins aconteceram. Então, não podemos pensar a ciência por ela mesma, o debate filosófico, ético, deve acompanhá-la. Assim, a noção inicial que queremos discutir, em primeiro plano, é que o ato da pesquisa está muito ligado às ciências experimentais. Contudo, não apenas a elas, mas a todas as ciências, e inclusive na educação. Por isso, é necessário que se compreenda a importância da pesquisa na educação e de que o professor também é um cientista. Enfim, pesquisa científica é própria de todo aquele que participa do universo acadêmico, de qualquer área da ciência. A noção de educação e de ensino, na perspectiva da pesquisa, envolve toda a comunidade escolar ou acadêmica. Nesta mesma perspectiva, é necessário que se reconheça que o ato de pesquisar, próprio da curiosidade humana, dessa incansável busca pelo saber, é característica inerente ao ser humano. O assombro e a maravilha do homem diante da realidade que o circunda o impulsionaram historicamente a conhecer. O conhecimento humano é, portanto, fruto dessa insatisfação permanente diante da realidade na qual vivemos, que nos cerca e que buscamos sempre mais conhecer. Portanto, pesquisar é um ato humano. A pesquisa científica existe como resultado dessa permanente busca. Assim, tanto a busca da felicidade quanto a capacidade de superar e pesquisar são condições inerentes ao homem. Unidade 1 Tópico 2 15 Dicas No sentido de evidenciarmos o caráter da pesquisa que o homem traz em si, por natureza, sugerimos o filme Óleo de Lourenço. Nele, temos um belo exemplo do potencial humano e da capacidade de superação diante do mundo e da realidade. Leitura complementar Pesquisa envolve de maneira profunda o desenvolvimento do ser humano. Potencializa suas capacidades. No caso da formação profissional é imprescindível, na medida em que qualifica o olhar do pesquisador. Então, no texto abaixo, Pedro Demo nos traz essa noção, ressaltando a importância do pesquisar. Vejamos. A importância da pesquisa na formação profissional. A educação brasileira padece de um grande mal, a desvinculação entre ensino e pesquisa. Raros são os cursos de ensino superior que efetivamente envolvem os seus alunos no processo de pesquisa, problema particularmente mais acentuado nas licenciaturas. A função da pesquisa não é apenas a de formar um pesquisador ou de produzir conhecimentos novos, mas, efetivamente, de preparar o profissional para operar a tão propalada relação teoria-prática. De uma maneira geral, a teoria é uma generalização que na prática aparece de forma muito particular, pelas diferentes interações que a compõem. A relação teoria-prática implica num domínio da teoria associado ao conhecimento do real. Em ambos os casos se faz necessária uma qualificação do olhar, ou seja, estar dotado da capacidade de olhar a realidade e perceber a complexidade de seus elementos. Assim se faz possível lançar mão da teoria mediada com a realidade na sua complexidade onde se realiza a prática. Neste sentido, qualquer profissional precisa qualificar o seu olhar para compreender a sua realidade. O médico detém um conhecimento concreto de sintomas e posologias de uma doença, ele sabe também do contexto em que elas aparecem. No entanto, as combinações entre sintomas e contextos de manifestações das doenças permitem uma gama muito grande, logo, as posologias requerem cuidado e novas observações. Ao médico cabe então qualificar o seu olhar para que o seu conhecimento esteja em interação com a realidade. Assim, ao desenvolver uma pesquisa, qualquer que seja ela, o profissional da medicina deve visar esta mediação, a teoria e a realidade, interagindo na observação do aparecimento de uma doença em diversos pacientes com contextos diversos, como idade, sexo, atividade profissional, local de moradia, e estudar as posologias mais eficientes. Este exercício teórico, mesmo que não seja inédito, permite qualificar a sua intervenção profissional. Entre professores, é de extrema importância a prática da pesquisa, pois a interação. 16 tópico 2 unidade 1 Com as diferentes realidades e indivíduos com que o professor se defronta no dia a dia faz do professor alguém que precisa interagir de maneira mais dinâmica possível. Neste sentido, o professor precisa qualificar o seu olhar para perceber os nexos particulares dos processos e dos indivíduos com que lida diariamente. Buscando na teoria algumas reflexões generalizantes, que são mediadas pela sua prática no dia a dia. Para o educador, o exercício da pesquisa na pós-graduação é o momento de lidar com instrumentos de conhecimento da teoria e da realidade para qualificar a sua atuação profissional e responder com mais êxito aos desafios colocados pela realidade. Fonte, Demo, Pedro Pesquisa, princípios científicos e educativos São Paulo, Cortês, 1991 Unidade 1 Tópico 2 17 Resumo do tópico 2 Neste tópico você viu que, pesquisar é condição inerente ao ser humano. Pesquisar não é atividade restrita a pesquisadores profissionais ou mesmo apenas a cientistas. Para a educação, a pesquisa também desempenha um importante papel. Normalmente, a teoria e a prática aparecem desvinculadas na educação brasileira. A pesquisa é um elemento pertinente na qualificação do olhar do pesquisador. 18 Tópico 2 Unidade 1 Autoatividade Caro, A, Acadêmico, A, Vimos na leitura complementar que o autor deixa bem claro o papel do profissional que precisa qualificar seu olhar para melhor compreender a realidade. Nesse sentido, apantei dois exemplos de áreas de trabalho em que, no seu entendimento, as pessoas demonstram claramente que não estão preparadas. Unidade 1 Tópico 3 19 O desafio social da universidade e a questão da pesquisa. 1 Introdução Tópico 3 Nosso tempo é um tempo que nos exige não apenas competência específica na área em que atuamos. Precisamos saber ler o mundo. A cada dia que inicia, algo de novo nos vários campos da cultura humana acaba aparecendo. Além disso, as mais diferenciadas transformações, nos mais diferenciados setores da cultura humana, se sonam a cada dia. O mundo atual nos exige atenção. Exige-nos domínio das novas tecnologias e capacidade de compreender a história e a geopolítica contemporânea. Enfim, exige-nos olhar crítico. É isso que abordaremos nesse tópico. 2 O desafio central da universidade diante dos novos tempos. Vivemos tempos de mudanças, ou podemos até dizer que vivemos uma mudança de tempos. Em certo sentido, dinamizar o mundo e aprimorá-lo sempre foi uma característica básica do ser humano, como já vimos anteriormente. Mas, o que nos chama mais a atenção nesses tempos é a velocidade com que todas essas transformações ocorrem. Então, todo dia ligamos nosso rádio, a TV, acessamos a internet ou qualquer outra fonte de informação, e normalmente somos bombardeados por uma verdadeira avalanche de novidades e informações que vêm de todos os cantos. Sejam essas informações interessantes e edificantes ou sobre guerras, fomes ou temas que nos deixam preocupados. René Dreyfus, 1996, p. 17, diz que vivemos sob o signo da recriação. Vivemos tempos e espaços marcados cotidianamente pela simultaneidade das irrupções científicas e eclusões tecnológicas, kankamatontes e interativas, em todos os campos do conhecimento, da atividade e da existência humana. Fragmentos da humanidade se reconhecem na mudança e em processo de mutação, pensam o futuro, autoconscientes de sua gestação. Durante séculos, ou milênios, o esforço criativo se concentrou na complementação e a ampliação da capacidade manual e locomotiva do ser humano, além de buscar a reprodução, aumento e substituição, em forma. Unidade 1. 20 tópico 3 Unidade 1. De objeto, máquina ou sistema, da capacidade muscular e das possibilidades de articulação física. Hoje, o esforço se concentra na reprodução, em equipamentos, dos sistemas visual e nervoso humanos e da capacidade física de pensar, além da réplica, inatingível, das condições aproximadas de funcionamento do cérebro e da memória. Nosso tempo é marcado, sobretudo, por grandes desafios e contradições. Por um lado, o desafio social. A questão da distribuição das riquezas. Acesso à tecnologia. Por outro, as questões ambientais e, dentro dessas, marcadamente as questões climáticas. Temos, por outro lado, um conjunto de possibilidades éticas e humanas que nos dá grandes chances de transformos e solucionarmos grande parte desses problemas. Figura 4 Globalização. Fonte, disponível em. Acesso em, 15 julho 2008. Nota. A chamada globalização, ao mesmo tempo em que aumenta as relações de interdependência entre povos e países, também nos coloca diante de grandes desafios sociais e humanos. É nesse sentido que é crucial o papel das universidades. Estas, como centros de reelaboração do saber, desempenham papel central nessa questão, exatamente quando nos possibilitam abrir novos horizontes e possibilidades. Como centros não apenas de repasse, mas de reelaboração do saber, as universidades nos ajudam a repensar a realidade, que tanto necessita de pessoas com capacidade e um olhar mais crítico. Segundo Dreyfus, 1996, p. 13. A despeito das antigas mazelas, o planeta tem uma nova cara, modelada por acelerados processos em curso de diferenciação, diversificação e recomposição econômica e político-estratégica que espelham a dinâmica de uma verdadeira transformação das bases científico-tecnológicas, culturais e socioeconômicas avançadas. Transformações nas modalidades de Unidade 1 tópico 321 Produção e nas formações societárias que apontam para movimentos de mutação civilizatória, configurados em menos de 20 anos. Assim, diante desse cenário de reconfiguração e de desafios em escala mundial, cabe à universidade contribuir de forma decisiva para que os jovens recuperem a capacidade de sonhar e se libertem do imediatismo de hoje. Cabe à universidade garantir que os jovens se tornem cidadãos conscientes de um mundo globalizado. Ainda, vale ressaltar que o mundo atual é dominado pelas nações que detêm os maiores investimentos em ciência e pesquisa. É na máxima de Francis Bacon, de 1561 a 1626, segundo o qual saber é poder, que essa questão se torna mais clara para nós, e entendemos porque então é estratégico que se invista e se leve a sério a questão do conhecimento e da pesquisa. Portanto, fomentar a pesquisa, a ciência, em nosso país marcado pela exclusão social, do ensino, principalmente o superior, é condição primordial para que possamos nos emancipar socialmente e culturalmente, em um mundo marcado pelo controle e dominação das nações mais ricas e que detém o conhecimento científico. O resultado desse esforço, não de forma imediata ou no curto prazo, mas a médio e longo prazo, certamente afetará a cada um de nós. Leitura complementar Pesquisa, desafio central Na mesma linha da discussão que apresentamos, o texto que segue, de Pedro Demo, evidenciar a importância da pesquisa no contexto da universidade e no mundo atual. A questão da pesquisa Tomamos como desafio central da educação superior a produção de conhecimento próprio com qualidade formal e política, capaz de postá-la na vanguarda do desenvolvimento, A alma da vida acadêmica é constituída pela pesquisa, como princípio científico e educativo, ou seja, como estratégia de geração de conhecimento e de promoção da cidadania. Isto lhe é essencial, insubstituível. Tudo o mais pode ter imensa significação, mas não exige instituição como a universidade, nem mesmo para apenas ensinar, Demo, 1991. A trilogia repetida ensino barra pesquisa barra extensão precisa ser revista, não só porque nossa experiência é pouco convincente, mas, sobretudo, porque os termos apresentam expectativas heterogêneas. Um conceito adequado de pesquisa é capaz de absorver, com vantagens, os outros dois, e redirecionar a universidade para o comando da modernidade. Pesquisar não se restringe a seu aspecto sofisticado mais conhecido, que supõe. 22 Tópico 3 Unidade 1 Domínio de instrumentações pouco acessíveis Também não significa apenas esforço teórico, mera descoberta de lógicas e sistemas, simples experimentação laboratorial. Ainda, não se esgota em litos tipicamente acadêmicos, como se fosse atividade exclusiva, Lucchese Etiale, 1991. Em primeiro lugar, pesquisa significa diálogo crítico e criativo com a realidade, culminado na elaboração própria e na capacidade de intervenção. Em tese, pesquisa é a atitude do aprender a aprender, e, como tal, faz parte de todo o processo educativo e emancipatório. Cabe, deve caber, no pré-escolar e na pós-graduação. No primeiro, é claro, aparece mais o lado da pesquisa como princípio educativo, questionar e construir alternativas, na segunda, aparece mais a pesquisa como princípio científico. Podemos colocar isto mal, ao insinuar que pesquisa pode ser qualquer coisa, recaindo no lado oposto ao da extrema sofisticação. Não é o caso, pois estamos nos movimentando no espaço típico da qualidade formal e política, não de qualquer coisa. Pesquisa, tanto como princípio científico quanto educativo, exige profunda competência e sua renovação incessante. Em segundo lugar, pesquisa funda o ensino e evita que este seja simples repasse copiado. Ensinar continua sendo função importante da escola e da universidade, mas não se pode mais tomar como ação autossuficiente. Quem pesquisa, tem o que ensinar, deve, pois, ensinar, porque ensina a produzir, não a copiar. Quem não pesquisa, nada tem a ensinar, pois apenas ensina a copiar. Em terceiro lugar, pesquisa aponta para a direção correta da aprendizagem, que deve ser elevada a aprender a aprender. Aprender é uma necessidade de ordem instrumental, mas a emancipação se processa pelo aprendizagem. Aprender é fundamental, portanto, ensinar a pesquisar, ou seja, superar a mera aprendizagem, sempre que possível. No fundo, só aprende quem aprende a aprender. Tanto a escola quanto a universidade não buscam o aprendiz, mas o pesquisador, ou o mestre capaz de projeto próprio. Em quarto lugar, pesquisa acolhe, na mesma dignidade, teoria e prática, desde que se trate de dialogar com a realidade. Cada processo concreto de pesquisa pode acentuar mais teoria, ou prática, pode interessar-se mais pelo conhecimento ou pela intervenção, pode insistir mais em forma ou em política. Todavia, como processo completo, toda teoria precisa confrontar-se com a prática, e toda prática precisa retomar a teoria. Com isto dizemos que o conceito de extensão somente é necessário quando a prática se perde e já só pode entrar pela porta dos fundos, como algo extrínseco. O compromisso educativo da universidade não pode ser resgatado pela extensão, porque deveria ser intrínseco à pesquisa como tal. A cidadania que a universidade promove é aquela mediada pela ciência, ou seja, o próprio processo de produção científica carece ser educativo. Trata-se de prática intrínseca, que desde já afasta posturas neutras, positivistas, bem como repeliativismos. Prática tem que ser curricular, como qualquer matéria, e sempre voltar à teoria. E vice-versa. Unidade 1 tópico 323. Gurgel, 1986. Na universidade não pode haver grupo separado de pesquisadores, de docentes, de extensionistas. Pesquisa é o cotidiano mais cotidiano. Não supõe lugar especial, salário adicional, horário específico. Isto não impede que alguém se dedique apenas à pesquisa como princípio científico, mas exige que toda profissionalização conserve pelo menos pesquisa como princípio educativo, capacidade de questionar, de se reciclar, de continuar aprendendo a aprender. Deverá desaparecer aquele que se imagina especialista em dar aulas, se fizer apenas isto. Universidade que apenas ensina está na ordem da sucata. Não tem qualquer condição de conduzir à modernidade, até porque é estritamente arcaica. Ademais, esta atividade de mero repasse copiado será, cada vez mais, substituída pelos meios eletrônicos disponíveis, sendo aí o professor necessário para conceber, criar os programas, não para repassar. Não tem sentido pedagógico o mero repasse copiado, por mais que coloque um professor na frente de um conjunto de alunos. Esta relação é viciada e vetusta. Contato pedagógico próprio da universidade é aquele mediado pela produção barra reconstrução de conhecimento. Sem esta produção, não se distingue de outros possíveis contatos pedagógicos, como a relação pais e filhos, ou o ambiente de influência mútua na esquina e no boteco, ou o ambiente da vizinhança, ou a relação polícia barra população. A velha aula vive ainda da quimera do fazer a cabeça do aluno, via relação discursiva, decaída na exortação e na influência autoritária, sem perceber que isto, no fundo, sequer se diferencia do fenômeno da fofoca. Educação encontra no ensinar e no aprender apenas apoios instrumentais, pois realizar-se de direito e de fato no aprender a aprender. Dentro desse contexto, caduca a diferença clássica entre professor e aluno, como se um apenas ensinasse, outro apenas aprendisse. Ambos colocam-se o mesmo desafio, ainda que em estágios diversos. A pedagogia da sala de aula vai esvahindo-se irremediavelmente, porque está equivocada na raiz. Universidade não será um campus cheio de salas de aula, mas um lugar para produzir ciência própria, com qualidade formal e política. O ensino decorre como necessidade da socialização e da prática, mas já não funda o sentido básico da universidade. O professor assume postura de orientador, definindo-se como alguém que, tendo produção própria qualitativa, motiva o aluno a produzir também. Este processo produtivo começa do começo, ou seja, começa pela cópia, pela escuta, pelo seguimento de ritos introdutórios, mas precisa evoluir para a autonomia. Se educação é na essência emancipação, cabe fazer acontecer, não apenas acontecer. Educação deve fundamentar a capacidade de produzir e participar, não restringir-se ao discípulo, que ouve, toma nota, faz prova, copia, sobretudo cola. Ao mesmo tempo, este posicionamento muda o conceito de informação passiva para 24 Tópico 3 Unidade 1 Ativa Muitos auleiros defendem a aula porque socializam o conhecimento da matéria, pelo menos informação básica sobre ela. Há vários equívocos aí. A. O aluno que apenas escuta exposições do professor, no máximo se instrui, mas não chega a elaborar a atitude do aprender a aprender. B. O professor sem produção própria não tem condições de superar a mediocridade imitativa, repassando, pois, esta mesma, C. É absurdo aceitar que, no percurso de um professor que lê em outros autores e repassa para alunos, que, por sua vez, também apenas escutam e copiam, aconteça qualquer coisa de relevante, sobretudo informação ativa, D. Reduzida a. Vida acadêmica a apenas isto, não acontece o essencial, seja na linha da qualidade formal, instrumentação técnica da autossuficiência, seja na linha da qualidade política, fundamentação da cidadania, e, quem permanece no mero aprender não sai da mediocridade, fazendo parte da sucata. Aulas permitem visão geral da matéria, desde que se originem de quem a domina via produção própria. A pretendida visão geral oriunda de alguém que meramente repassa comete o equívoco, primeiro, de imaginar-se visão, e, segundo, de equiparar o geral a aprofundamento necessário. Não há como substituir o esforço de elaboração própria, porque seria o mesmo absurdo de pretender a própria emancipação feita pelos outros. Elaboração própria não poderia resumir-se à construção teórica, cujo protótipo é o paper. Em termos acadêmicos, talvez seja a face mais palpável. Faz parte da pesquisa a noção essencial de produtividade, entendida como capacidade de pensar e intervir na realidade. As áreas exatas e naturais são menos discursivas, prevalecendo o desafio de inovar pela experimentação, pelo desdobramento de novas tecnologias, pelo desbravamento de novos processos e sistemas, embora isto suponha sempre domínio teórico. Ademais, dia virá em que, em vez do paper, se fará um vídeo ou algo semelhante. A produtividade, centrada na elaboração própria, é representativa da atitude ativa, construtiva, confrontadora, compatível com a noção de sujeito histórico crítico e criativo. Ser produtivo, primeiro, não é fantasiar-se de posturas mercadológicas, para imitar o sistema produtivo. Mas pode-se aproveitar dele o que tem de motivador, ou seja, a ambiência dinâmica dialética, no contexto de interesses sociais contraditórios. Segundo, a pesquisa acadêmica não pode restringir-se a um tipo de atividade no fundo teórico-discursiva, que no máximo aparece em paper. Inclui noção muito mais larga e profunda, que contemple, por exemplo, a capacidade de dinamizar o ambiente acadêmico também em termos de prática, b habilidade de consolidar competência científica em todos os novos espaços do mundo moderno, sobretudo em termos de domínio de instrumentações eletrônicas, c visão e ação sempre renovadas em termos de inovação científica e tecnológica, nas quais capacidade laboratorial, experimental, é crucial, d presença educativa, nem sempre escrita, codificada, mas viva, sobretudo no sentido de motivar a pesquisa. Unidade 1 tópico 325. Dicas. I, capacidade de dinamização cultural, para fazer o elo orgânico e criativo entre passado e futuro. Com isto dizemos que pesquisa, primeiro, é questão de atitude processual cotidiana. Não de produtos estereotipados. Segundo, precisa certamente condensar-se em expressões. Concretas, mas que continuarão eventuais, se desgarradas da atitude fundante. A produtividade. Significa primordialmente o compromisso com participação ativa, em todos os sentidos, em particular o de postar-se na vanguarda do desenvolvimento, Cunha, 1989. Fonte, Demo, Pedro. Desafios modernos da educação. 4 é de Petrópolis, Vozes, 1996. Caro, a, acadêmico, há dois filmes que gostaríamos de indicar a você como referência para esta unidade e para sua formação acadêmica. Vejamos, Sociedade dos Poetas Mortos, 1989. John Keating leciona literatura numa centenária e tradicional escola preparatória. São os anos 50. Com seus métodos pouco ortodoxos, ele desperta os alunos para o rico universo da poesia e das ideias. E também a resistência dos pais e da direção da escola. Aproveite o dia, ele diz aos alunos. E os ensina que pensar e olhar as coisas por outro ângulo é o que conta. Instigados por esse novo mundo, sete dos rapazes decidem recriar a Sociedade dos Poetas Mortos, nome que um grupo de estudantes, do qual Keating fez parte quando jovem, deu as reuniões que faziam para ler poesia. Mas os conflitos são difíceis de superar. E a liberdade custa caro. Uma interessante visão de educação e pesquisa. Encontrando Forrester, 2000 de Amalu Alice, Robert Brown, é. Um jovem adolescente que ganha uma bolsa de estudos em uma. Escola de Elite de Manhattan, devido ao seu desempenho nos testes de seu antigo colégio no Brax e também por jogar muito bem basquete. Após uma aposta com seus amigos, ele conhece William Forrester, Sean Canary, um talentoso e recluso escritor com quem desenvolve uma profunda amizade. Percebendo o talento para a escrita em Jamal, Forrester procura incentivá-lo para seguir este caminho, mas termina recebendo de Jamal algumas boas lições de vida. Dicas. Caro, a, acadêmico, a, gostaríamos de sugerir, a título de aprofundamento, as obras de Pedro Demo, no sentido de ampliar a visão da pesquisa e sua importância na construção do conhecimento acadêmico. Gostaríamos de referenciar aqui duas obras, a que acabamos de ler, Desafios Modernos da Educação, e outra obra de grande prestígio no meio acadêmico, Educar pela Pesquisa. Ambas trazem um belo debate. Sem contar que esse autor tem inúmeras publicações em revistas, palestras e muitas contribuições ao meio acadêmico. 26 Tópico 3 Unidade 1 Resumo do Tópico 3 Neste tópico vimos que, vivemos um tempo de intensas transformações, que nos exigem, acima de tudo, postura crítica e capacidade de análise diante do mundo. Como centro de reelaboração do saber, a universidade tem por dever fomentar a pesquisa e a elaboração do conhecimento. Pesquisa significa diálogo crítico. Pesquisa envolve também aprender a aprender. O ato de pesquisar também faz com que a educação não seja mero repasse de seibers. Unidade 1 Tópico 3 Autoatividade A partir da leitura desse tópico, bem como de todo o texto, responda às seguintes questões, 1 Qual o desafio central da universidade e do ensino superior? Desenvolva 2 Qual o papel do professor no processo de fomento da pesquisa? 28 Tópico 3 Unidade 1 Unidade 1 Tópico 4 A questão do conhecimento, o que significa conhecer, tipos de conhecimento, conhecimento científico. 1 Introdução Tópico 4 Sem capacidade de conhecimento, o ser humano não seria o que é. Mesmo assim, o conhecimento não se dá ao homem de uma forma pronta e concluída. O conhecimento não deve ser confundido como se fosse o próprio ser do homem. O conhecimento não é algo pronto no homem, mas é possibilidade, isto é, uma condição para o ser do homem. O conhecimento é uma capacidade humana para o homem poder realizar-se como ser pensante. O conhecimento não se define pelo que é, mas pelo seu poder ser no homem e para o homem. Por isso, o conhecimento é uma tarefa permanente no homem. Caro, a, acadêmico, a, nas páginas seguintes abordaremos essa questão do conhecimento. O que é, o que significa e sua importância para o homem. Chegamos a esse estágio de desenvolvimento graças à nossa incansável busca pelo saber. Evidentemente, problemas e consequências pelo mau uso de nosso conhecimento também nos acompanham. Então, nosso grande desafio é entender a dinâmica do conhecimento e, a partir disso, buscarmos conhecer a realidade com o objetivo de torná-la melhor. Boa leitura. Dois O que significa conhecer. Quando falamos em conhecimento, falamos sempre em uma relação que se estabelece fundamentalmente entre dois elementos, sujeito e objeto. O conhecimento sempre se dá a partir dessa dualidade. O sujeito é o que conhece chamamos de sujeito cognoscente. O objeto é o que será conhecido chamamos de cognoscível. Então, o sujeito cognoscente, homem, a partir de sua capacidade de conhecer e estudar a realidade, toma conhecimento de seu objeto de estudo. Aqui, vale chamar a atenção para o fato de que quanto mais complexo o objeto de estudo, mais o sujeito que está estudando terá dificuldade em interpretá-lo. Se o objeto de estudo for um ser humano, por exemplo, temos um objeto de estudo bastante complexo de ser interpretado. Podemos colocar a relação de conhecimento, para ficar mais clara, na seguinte fórmula. Unidade 1. 30 tópico 4 Unidade 1. O estudo e a pesquisa para responder a questão sobre o que significa conhecer fazem parte de uma disciplina denominada gnoseologia ou teoria do conhecimento. Gnoseologia é uma palavra de origem grega e quer dizer, gnose, conhecimento e logia, estudo, saber. Geralmente, todo ser humano, procurando satisfazer a curiosidade que lhe é inata, desconfia da aparência das coisas e procura respostas que apresentam maior segurança e certeza. Há também a epistemologia, que estuda as bases do conhecimento, ou seja, se aquilo que uma certa teoria sustenta tem ou não validade, ou se é sustentável ou não. Nota. Blaise Pascal, Clermont Ferrand, Puy de Domi, 19 de junho de 1623, Paris, 19 de agosto de 1662, foi um filósofo, físico e matemático francês de curta existência, que como filósofo e místico criou uma das afirmações mais pronunciadas pela humanidade nos séculos posteriores, o coração tem razões que a própria razão desconhece, síntese de sua doutrina filosófica, o raciocínio lógico e a emoção. Pascal definiu o homem como um dos mais frágeis seres da natureza. Contudo, lembra o filósofo, é pensante. Assim, pode se considerar que a cultura humana é resultado da capacidade de conhecer. Neste sentido, uma das características fundamentais do ser humano, e que o diferencia dos demais seres vivos, é a capacidade reflexiva sobre aquilo que está como objeto de sua percepção. As representações que faz da realidade, o conhecimento como resultado de seu pensamento sobre os fatos, a memória como recordação, a imaginação como formadora de hipóteses e possíveis certezas, são alguns dos exemplos de suas habilidades mentais. Então somos de fato seres frágeis, mas nos diferenciamos por nossa capacidade de adaptação ao mundo e a realidade que nos cerca. A questão do conhecimento está em evidência desde a Grécia Antiga, século IV a.C. Nas obras de Platão e Aristóteles temos as bases da discussão que norteiam as grandes concepções de conhecimento. De lá até a atualidade já se passaram mais de dois mil anos e a questão do conhecimento é sempre central, no sentido de apontar os caminhos pelos quais os homens buscarão, e ainda buscam, conhecer e explicar a própria origem do conhecimento. Olhando ainda a questão do ponto de vista histórico, parece evidente ter ocorrido progresso em quase tudo. Progresso material, progresso financeiro, progresso na aprendizagem, enfim, o progresso pode ser uma matriz que direciona o modo de agir e de pensar. Será que o mesmo se pode dizer em relação à questão do conhecimento? Se não é possível falar de progresso do conhecimento, certamente se pode concordar que houve um acúmulo. Evidentemente, cabe aqui ressaltar esse fenômeno contemporâneo, típico do nosso. Unidade 1 Tópico 431. Estágio de desenvolvimento atual. Nunca tivemos tanta informação produzida e veiculada instantaneamente pelo mundo. Nunca tivemos tanta informação e, de certa maneira, nunca tivemos tanto acesso à informação como temos agora. Vale dizer ainda que vivemos na era da simultaneidade e da instantaneidade. Temos acúmulo de informações, mas muitas vezes nos falta conhecimento. Acumulamos informações sobre todas as coisas, mas não refletimos sobre elas, então podemos dizer que estamos muito informados, mas, ao mesmo tempo, temos pouco conhecimento. Dicas. Um filme que aborda de maneira muito forte a aventura do conhecimento humano é o filme A Guerra do Fogo. O filme é um estudo profundo e delicado sobre a descoberta do fogo na pré-história. Coube a Anthony Bartes criar uma linguagem falada e ao etnólogo Desmond Morris a linguagem corporal e gestual das tribos beneficiadas pelo fogo. Baseado no livro de J. H. Rosny. Diante de tais observações, como se pode definir o conhecimento? É possível e é necessário fazer uma definição do conhecimento. Se é possível, quando se pode dizer que alguém tem e outro não tem o conhecimento? Ainda, podemos falar em saber mais. Saber menos ou sabers diferentes. Evidentemente, cada forma de saber tem sua característica e valor. Mas também tem suas possibilidades e limitações. A isso chamamos tipos de conhecimento, que estudaremos a seguir. Ainda sobre nosso conhecimento produzido atualmente, questiona-se muito o ser humano como sujeito do conhecimento. Interpretamos o mundo. Transformamo-lo. Mas, ao mesmo tempo, a que preço? Se olharmos para o século XX, as guerras mundiais, a violência do conhecimento científico sobre a natureza, o surgimento de doenças a partir de experiências de laboratório, ficamos preocupados. Agora, no século XXI, as guerras que continuam, a pobreza, a questão climática. Então, a questão do conhecimento passa a ser sempre importante para nos situarmos no mundo, marcadamente em nosso tempo. Quando falamos que o homem é sujeito do conhecimento, não estamos dizendo que ele é um ser superior no planeta, mas que ele coexiste e, portanto, suas ações têm limites. Talvez esse seja nosso grande desafio a ser pensado. 3. O conhecimento, uma aspiração natural do homem. Aristóteles já havia afirmado que o homem tem um desejo de saber pela admiração natural que tem diante do mundo. O homem tende ao conhecimento pelo fascínio que os. 32 tópico 4 unidade 1. Objetos sensíveis exercem sobre o espírito humano. Mas o conhecimento humano não é meramente quantitativo, além disso, é, também, qualitativo. Disto se depreende que há no conhecimento humano dois sentidos básicos. Primeiro, o sentido ontológico, isto é, o ser do homem descobre e desvela os ENTS, ou seja, o homem sai de si para encontrar o objeto do seu conhecimento. Segundo, o sentido gnoseológico, que, por sua vez, se subdivide em dois aspectos que envergentes entre si, que são. a. A curiosidade de conhecer, sem nenhum outro interesse a não ser o do próprio conhecer. b. O conhecer objetivando uma prática, ou satisfazer uma necessidade psicológica vital do homem na esfera do conhecimento. O desejo ou aspiração natural do conhecimento humano tem em seu fundamento o amor pela verdade. E o amor à verdade se dá no encontro com as causas últimas do conhecimento. Dicas. Caro, a. Acadêmico, a. Aqui não poderíamos deixar de citar como fonte de aprofundamento dessa temática um clássico de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme traça a trajetória do homem desde, aproximadamente, 4 milhões de anos antes de Cristo, até o ano de 2001, sempre abordando a evolução da espécie, a influência da tecnologia nesse crescimento e os perigos da inteligência artificial. O final, um dos mais emblemáticos da história do cinema, mostra astronautas travando uma luta mortal contra o computador, a versão moderna do confronto entre criador e criatura, que já inspirará clássicos como Frankenstein. 4. O conhecimento e suas dificuldades. A gênese do conhecimento humano se dá com atitude contemplativa. A admiração pelo saber fez o homem adotar uma atitude passiva diante dos fenômenos sensíveis. O homem absorvia interiormente a imagem sensível que o objeto produzia sobre seu intelecto. O homem embriagava-se com as sensações e os efeitos que essa atitude contemplativa produzia sobre sua capacidade cognoscente. Ele era um intérprete da realidade exterior que se refletia no seu interior. Mas, com o passar do tempo, o homem assumiu uma nova atitude. Não se contentava mais com a mera contemplação passiva e interpretativa da realidade exterior. Por isso, buscou, no afã de inverter esta situação, uma nova atitude frente ao mundo e as coisas sensíveis nele contidas. De mero intérprete passou a diretor, e de sua contemplação passou a a ação. Mas é justamente aí que surgem as grandes dificuldades que o conhecimento humano precisou e ainda precisa enfrentar. Na ação do conhecer, o homem se debruça sobre seu próprio atitude. Unidade 1 tópico 433. Conhecer e tenta resolver a questão de como é possível haver conhecimento a partir de sua própria racionalidade. Ao fazer esta convergência sobre si mesmo, o conhecimento se torna problemático para a própria ânsia de saber do homem. Nota. René Descartes, 31 de março de 1596, La Ré en Touraine, França 11 de fevereiro de 1650, Estocolmo, Suécia, também conhecido como Renatus Cartesius, foi filósofo, físico e matemático francês. Considerado o pai da modernidade, dadas as proporções que suas obras assumem no contexto da edificação do mundo moderno, é dele a famosa máxima, penso, logo existo. É Descartes quem protagoniza este novo momento de reflexão sobre a possibilidade do conhecimento que tenta penetrar na própria capacidade racional do homem e desvendar o seu ser. A partir dele se desencadeia o moderno problema do conhecimento e as dificuldades que desta nova atitude se tornaram evidentes. A solução de tais problemas é o desafio que se coloca para a teoria do conhecimento. Então, esse texto introdutório serve para despertar sua consciência para a importância de se compreender o fenômeno do conhecimento, os tipos de conhecimento existentes e o próprio conhecimento científico, que você está aprendendo sempre mais no curso. Esperamos que aproveite os próximos tópicos. Leia e se coloque em jogo, pois nada melhor que a conquista do saber que auxilia o homem a sempre buscar sua plenitude. 5. A conhecimento e a questão da utilidade. Nosso mundo é dominado por uma visão pragmatista. Vale apenas o que tem caráter prático. Útil. O que não se enquadra nesse perfil não serve. Mas, entende-se aqui o termo utilidade não no sentido meramente pragmatista, mas no sentido de que o conhecimento é útil na medida em que contribui para a efetiva realização global do ser humano, no aspecto pessoal, social e transcendental. Utilidade do conhecimento representa compromisso com a verdade. Para o homem, a utilidade do conhecimento significa a sua possibilidade de lançar-se no desconhecido. Isso permite ao ser humano fazer seu projeto de vida. Projetar significa, ao contrário do improviso, a possibilidade de prever problemas e dificuldades para resolvê-los com sabedoria e determinação. A utilidade do conhecimento dá condições ao homem de viver não apenas uma vida factual, simplesmente por experiências empíricas, mas pode, antes de tudo, determinar-se dando à sua vida um sentido e destino baseado em valores transcendentais. A utilidade do conhecimento humano repousa não só na descoberta de que o homem faz de... 34 Tópico 4 Unidade 1 Se e do mundo, mas no projeto de vida capaz de lançá-lo ao verdadeiro sentido para onde aponta a sua verticalidade. Portanto, são três aspectos básicos da utilidade do conhecimento. A. O conhecimento de si próprio, e do mundo, dentro de uma validade factual. B. O conhecimento dos autênticos valores que determinam a vida na efetiva busca da verdade. C. O conhecimento da finalidade da existência. B. O homem não conhece só por conhecer, mas conhece para um determinado fim. O conhecimento que permite vislumbrar o sentido último da vida humana é, sem dúvida, o maior legado que esta faculdade pode dar ao homem, como prêmio de sua incansável busca deste ideal supremo. 6 O conhecimento e a questão da ação. Todo ser humano procura agir com consciência, ou seja, sua ação procura ser guiada pelo conhecimento. Por isso, ele não se relaciona de forma imediata com o mundo e com as coisas. Isso quer dizer que o agir humano está diretamente relacionado com seu estado de consciência ou grau de conhecimento. Pode-se dizer a mesma coisa ainda da seguinte forma, quem sabe faz e quem aprende a se especializar numa determinada ação estará se aperfeiçoando constantemente. É por isso que no mundo da tecnologia se faz necessário aprender a colocar os conhecimentos em prática, ao mesmo tempo em que se deve aprender a refletir sobre a prática visando ao aperfeiçoamento constante. Dessa forma, o conhecimento que se adquire é como um instrumento que se usa para agir. Evidentemente, é por isso, também, que para agir é necessário não somente conhecer o instrumento, como também saber usá-lo. Conhecer não é apenas estar informado de alguma coisa, mas, acima de tudo, aplicar na prática aquilo que se diz conhecimento. Esta é uma exigência da sociedade tecnológica, saber fazer é o desafio que se apresenta na atualidade. Essa ideia do conhecimento como instrumento do agir leva a pensar, também, que tudo o que se entende por conhecimento tem algo a ver com o comportamento humano e, por isso, está de alguma forma relacionado a aspectos morais e éticos. Em sentido amplo, isso está correto. Especificamente, porém, não? A moral e a ética, como estudo do agir humano, são áreas do conhecimento assim como as ciências e as artes. O agir humano não é da mesma característica dos fenômenos da natureza física ou dos fenômenos sociais e do raciocínio abstrato? Juntamente com as ciências e as artes, a ética procura auxiliar a humanidade em sua trajetória pelo tempo e pela história. Unidade 1 Tópico 435 Estudos futuros Caro, a, acadêmico, a, essa questão da ética será reforçada ao final dessa unidade, dada a sua importância para se compreender a ciência, a questão da sua aplicação e suas consequências. Leitura complementar Caro, a, acadêmico, a, após abordarmos alguns temas que buscaram apresentar a você a questão do conhecimento e a abrangência do tema, apresentamos o texto a seguir, onde o autor vai se perguntar, afinal de contas, até onde o conhecimento humano pode alcançar? E que é uma questão que motiva o homem a ir sempre mais longe, afinal, até onde vai a questão do conhecimento? Vamos ao texto. O alcance do conhecimento Conhecemos pelos sentidos, pelo raciocínio e pela crença. Qual desses conhecimentos julgamos mais verdadeiro? Qual deles é o mais objetivo? Qual deles nos dá maior certeza? René Descartes, de 1596 a 1650, importante filósofo francês, pôs em dúvida as certezas de todos os conhecimentos. Na obra Discurso do Método, ele relata a sua experiência. Por que os nossos sentidos nos enganam às vezes, quis supor que não havia coisa alguma que fosse tal como eles nos fazem imaginar? É, porque há homens que se equivocam ao raciocinar, mesmo no tocante às mais simples matérias de geometria, e cometem aí paralogismos, rejeitei como falsas, julgando que estava sujeito a falhar como qualquer outro, todas as razões que eu tomara até então por demonstrações. E enfim, considerando que todos os mesmos pensamentos que temos quando despertos nos podem também ocorrer quando dormimos, sem que haja nenhum, nesse caso, que seja verdadeiro, resolvi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Mas, logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. É, notando que esta verdade, eu. Penso, logo existo e era tão firme e tão certa que todas as mais extravagam. Ter suposições dos céticos não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitaria, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Todos os tipos de conhecimento nos deixam muitas dúvidas, ao lado de algumas certezas. Mesmo sendo bem aparelhado, o homem é limitado em sua capacidade de captar as reais propriedades dos objetos. Inúmeras vezes, filósofos e cientistas proclamaram eis a verdade, para logo em seguida serem contestados por novas descobertas e conclusões. A objetividade do conhecimento depende da capacidade de percepção do sujeito, dos 36 tópico 4 unidade 1 Meios que possui para ter acesso ao dado objetivo Isso equivale a dizer que o conhecimento é limitado pelo ponto de vista do sujeito, pela maneira como os dados são vistos do ponto onde o sujeito o enxerga. Esse ponto pode ser geográfico, histórico, cultural, técnico, psicológico, etc. Imagine as diferentes descrições verdadeiras que seriam dadas de uma onda do mar vista. Por um homem a 5 metros dela, por um homem a 2 mil metros dela, por um surfista sobre ela, por um homem deitado na areia da praia. Qual dessas descrições mostraria a verdadeira onda? E note que só estamos questionando a verdade de uma simples descrição baseada nos sentidos. Nosso entendimento da realidade, e sua consequente utilização, é lento e gradativo. São nossas limitações de conhecimento que um dia nos fizeram pensar que a Terra era o centro imóvel do universo, que nossas neurúruses e psicoses fossem demônios e que o trovão era Deus. A história da ciência e da filosofia é testemunha fiel de nossas limitações. Mas, de outro lado, testemunham também todas as tentativas de superaias. Percebemos, ao longo dos séculos, que a capacidade de entender a realidade e de bem utilizar e a a nosso favor aprimora-se à medida que melhoramos os meios de conhecer suas propriedades. Por isso, a ciência dedica grande parte de seu esforço à melhoria técnica dos instrumentos que auxiliam o alcance e a precisão com que captamos as propriedades dos objetos físicos. Isso nos possibilita entender mais objetivamente o funcionamento e o consequente uso adequado do universo físico. É assim que, nos últimos 350 anos de história da humanidade, constatamos que a Terra é um planeta, que o Sol é uma estrela média, que o universo é bem mais abrangente que a Terra e o Sol, que os corpos biológicos são compostos de células, que todos os corpos físicos se formam e se sustentam em várias cadeias de átomos, que a luz é um fenômeno físico mensurável e controlável, que massa e energia são lados opostos da mesma moeda, que o homem não é só um animal racional, previsível e mensurável, dele também são as emoções e sentimentos que lastreiam seu subconsciente. Entendendo certas leis do universo, criamos auxiliares ou substitutos mecânicos e eletrônicos, como os telescópios, os microscópios, os raios-x, o ultrassom, que ampliam consideravelmente nossa capacidade de ver. O computador que criamos é muito mais rápido e preciso que nosso cérebro ao juntar e analisar certas informações, o poder de força, tração e resistência dos motores que inventamos é muito superior ao de nossa força muscular, veículos que produzimos nos levam por terra, ar e água aonde jamais nossas pernas nos levariam. Unidade 1 Tópico 437 Em todos os exemplos citados notar-se maior entendimento dos mecanismos da realidade, a ponto de podermos modificá-los e até melhorá-los. Esse é o mundo diante do homem. E o homem, que age no mundo e sobre o mundo. Dotado de consciência, ele também precisa saber como a realidade o afeta, o que o auxilia e o que o impede de realizar-se. Essa é a função da filosofia. A reflexão filosófica nos mostra a realidade não como um conjunto de mistérios que nos determinam, mas como uma série de ocorrências que podemos analisar, criticar, alterar, acolher ou rejeitar. Se é fundamental possuirmos muitos dados sobre a realidade, mais fundamental ainda é saber o que fazer com eles. Essa é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Fonte, Corde, Cassiano Para filosofar São Paulo, Cipione, 1995 Neste tópico você viu que, conhecimento é sempre uma relação que se estabelece entre sujeito e objeto. Teoria do conhecimento é a área que estuda o conhecimento, suas questões mais básicas e profundas. Nunca produzimos tanto conhecimento como agora. Mas, também, nunca tivemos tantas dúvidas como agora. O conhecimento é uma aspiração natural do homem. O conhecimento nasce da contemplação do homem sobre o mundo. O conhecimento é útil ao homem quando permite a ele construir-se como pensante, conhecendo mais o mundo e a realidade que o cerca. É o conhecimento que fundamenta nossas ações. Resumo do tópico 4 Unidade 1 Tópico 439 Autoatividade A partir da leitura deste tópico, responda às seguintes questões. 1. Qual a função do conhecimento na atualidade? 2. Qual a importância do conhecimento aplicado à sua futura profissão? 40 Tópico 4 Unidade 1 Unidade 1 Tópico 541 Os tipos de conhecimento 1. Introdução Tópico 5 Para compreendermos adequadamente a ciência, é necessário que possamos compreender também os diversos tipos de conhecimento e suas características. Nesse sentido, perceber o quanto cada nível de conhecimento está presente em nosso dia-a-dia. Distinguir os vários tipos de conhecimento e, por fim, entender o que é a ciência de fato, seu método e qual sua relação com a academia, com a pesquisa e com a própria educação. 2. Os tipos de conhecimento 2.1 O senso comum Em nosso dia-a-dia necessitamos de um conjunto muito vasto de conhecimentos, relacionados com a forma como a realidade em que vivemos funciona, temos que saber como tratar as pessoas com as quais nos relacionamos, temos que saber como devemos nos comportar em cada uma das circunstâncias em que nos situamos no nosso dia-a-dia, a forma como nos comportamos em nossa casa é diferente da forma como nos comportamos numa repartição pública, numa discoteca, num cinema, na escola etc. Então, vamos acumulando um conjunto de sabers de forma espontânea. Eles nascem da experiência prática ou vamos aprendendo com as pessoas, de forma oral. Estes conhecimentos, no seu conjunto, formam um tipo de saber a que se chama senso comum. O senso comum é um saber que nasce da experiência cotidiana, da vida que os homens levam em sociedade. É, assim, um saber acerca dos elementos da realidade em que vivemos, um saber sobre os hábitos, os costumes, as práticas, as tradições, as regras de conduta, enfim, sobre tudo o que necessitamos para podermos nos orientar no nosso dia-a-dia. Unidade 1 42 Tópicos 5 Unidade 1 Como comer a mesa, acender a luz de uma sala, ligar a televisão, como fazer uma chamada telefônica, apanhar o carro, o nome das ruas da localidade onde vivemos etc. É, por isso, um saber informal, que se adquire de uma forma natural, espontânea, através do nosso contato com os outros, com as situações e com os objetos que nos rodeiam. É um saber muito simples e superficial, que não exige grandes esforços, ao contrário dos cibers formais, tais como as ciências, que requerem um longo processo de aprendizagem escolar. O senso comum adquire-se quase sem se dar conta, desde a mais terra-infância e, apesar das suas limitações, é um saber sem o qual não conseguiríamos orientar nossa vida cotidiana. Sendo assim, torna-se facilmente compreensível que todos os homens possuam senso comum, mas este varia de sociedade para sociedade e, mesmo dentro de uma mesma sociedade, varia de grupo social para grupo social ou, também, por exemplo, de grupo profissional para grupo profissional. Contudo, essas certezas são questionáveis, pois se baseiam em aparências. O senso comum demonstra-se muito em nossa sociedade através dos ditos populares, em expressões do tipo, filho de peixe, peixinho é. Quem nunca ouviu uma frase como essa? Ela é própria de nosso aprendizado no dia a dia. Não tem um fundamento. Aprendemos da experiência prática, sem nos darmos conta. Além do que, é parcial e traz uma visão de mundo, muitas vezes, preconceituosa. Outra expressão, Deus ajuda a quem cedo madruga. Questionável de todas as formas. E assim, tantas outras expressões que poderíamos enumerar. Como principais características do senso comum, podemos citar, caráter empírico. O senso comum é um saber que deriva diretamente da experiência cotidiana, não necessitando, por isso, de uma elaboração racional dos dados recolhidos através dessa experiência. O senso comum também possui um caráter assistemático. O senso comum não é estruturado racionalmente, tanto ao nível da sua aquisição, como ao nível da sua construção, não existe um plano ou um projeto racional que lhe dê coerência. Possui também um caráter ametódico. O senso comum não tem método, ou seja, é um saber que não segue nenhum conjunto de regras formais. Os indivíduos adquirem-nos sem esforço e sem estudo. O senso comum é um saber que nasce da sedimentação casual da experiência captada ao nível da experiência cotidiana. Cite pelo menos dois exemplos de ditos populares que você conheça. E argumente, mostrando por que eles são ingênuos, acríticos, ametódicos. Unidade 1 Tópico 543 2.2 Conhecimento teológico ou de fé Figura 5 O Cristo de São João da Cruz Fonte, disponível em Acesso em, 13 Agosto 2007 Nota Salvador Dali, Figueres, 11 de maio de 1904 Figueres, 23 de janeiro de 1989, foi um importante pintor catalão, conhecido pelo seu trabalho surrealista. Dali foi influenciado pelos mestres da Renascença, e foi um artista com grande talento e imaginação. Tinha uma reconhecida paixão por atitudes e por fazer coisas extravagantes destinadas a chamar a atenção. Brilhante em sua arte, sua inspiração vai desde a história da arte até a filosofia. Vale a pena conhecer suas obras. É o tipo de conhecimento que decorre do medo causado pela percepção de fatos espantosos. O sofrimento, por exemplo, levou Buda a construir um conjunto de princípios aceitos por seus seguidores, originando uma religião denominada Budismo. Por isso, no conhecimento religioso, o sujeito se comporta levando em conta a fé nos dogmas. Acontece porque o sujeito acredita na revelação divina e no poder das forças superiores. Tem a característica de ser inspiracional, ou seja, é comunicado ao sujeito por inspiração divina. O conhecimento teológico é também dogmático, baseado em revelações, em leis e dogmas, normalmente inquestionáveis. É um saber também que se torna acrítico, não permite que se questione seus dogmas. 44 tópicos 5 unidade 1 Dicas Unir A partir de seu conhecimento e das características do conhecimento de fé, apantei pelo menos dois exemplos de conhecimento teológico que temos em nossa sociedade. Da mesma forma, assim como os demais tipos de conhecimento, o religioso pode estar trazendo problemas aos seres humanos. Viver em função dos dogmatismos e fanatismos deve ser evitado. Nosso mundo, ao mesmo tempo em que vive sob a marca da informação e das inovações, é também marcado por fundamentalismos religiosos de todos os tipos. Essa atitude devemos evitar, ou melhor, devemos evitar qualquer tipo de fanatismo ou intolerância. 2.3 Conhecimento filosófico É um tipo de conhecimento que decorre da razão pura, ou seja, é um desejo natural do ser humano. Por ele, o sujeito quer saber por amar o saber e não para fazer uso prático dele. É um tipo de conhecimento pouco praticado nos dias de hoje. Caro, a, acadêmico, a, duas indicações de obras de introdução à filosofia. Uma delas dos prafesses da Unia Selvi Janis Fidelis Tomelin e Karina Nanus Tomelin, Diálogos Filosóficos. Outra obra, de introdução à filosofia, também indicada aqui e com conteúdo que lhe possibilita um contato com o filosofar bastante razoável, é a obra Convite à Filosofia, da filosofa paulista Marilena Schaui. Gostaríamos de deixar essas obras como sugestão de leitura ao acadêmico e de evidenciar que a filosofia é o saber que fundamenta as premissas das quais os cientistas partem e é o fundamento de todo o saber constituído. Na leitura complementar citaremos um trecho da obra dessa autora, onde ela comenta essas questões, e queremos deixar claro também que, cedo ou tarde, na medida em que você se aprofundar com pesquisadores, acabará se encontrando com os filósofos e com a história da filosofia. As duas obras estão citadas nas referências bibliográficas. Na verdade, todos nascemos filósofos, pelo simples fato de tendermos naturalmente para explicar as questões mais profundas da existência humana. Como já abordamos no início, vem de Aristóteles o princípio segundo o qual o conhecimento é um desejo natural do homem. Foi também Kant quem estabeleceu a premissa de que a filosofia é uma atitude e não possível de se ensinar. Diz ele, não se aprende filosofia, mas apenas a filosofar. Corde, 1995, P30. Unidade 1, tópico 5, 45. Nota. Immanuel Kant ou Immanuel Kant, Königsberg, 22 de abril de 1724. Königsberg, 12 de fevereiro de 1804, foi um filósofo alemão, geralmente considerado como um divisor de águas na história do pensamento. Pensador conhecido pelo extremo rigor e alcance de seu pensamento filosófico. É próprio da filosofia questionar e buscar, de forma racional, responder perguntas como, de onde vimos? Para onde vamos? Quem somos? O que é o bem? Como alcançar a felicidade? Existe vida depois da morte? O que é a verdade? Quem deve governar? São indagações que em todos os tempos desafiam os seres humanos e muitos procuram renovar, para cada tempo, as respostas que consideram mais apropriadas. Ainda, cabe aqui dizer que a filosofia é um saber aberto, sistemático, racional e que não é dogmático. É próprio da filosofia questionar-se sobre o mundo com criticidade, critérios, radicalidade, raiz, e totalidade, buscar o todo de uma questão. Não reflete a partir de pressupostos que não sejam fundamentados na razão ou não se prende em aparências. A filosofia é uma arte, de pensar, refletir, repensar o que já foi pensado. Colocar-se em jogo. 2.4. O conhecimento científico Para iniciarmos o trabalho, leia com atenção o texto a seguir. Lewis Carroll era professor de matemática na Universidade de Oxford quando escreveu o seguinte em Alice no País das Maravilhas. Gato Cheshire, quer fazer o favor de me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Não me interessa muito para onde, disse Alice. Não tem importância então o caminho que você tomar, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice como uma explicação. Ah, disso pode ter certeza, disse o gato, desde que caminhe bastante. A resposta do gato tem sido frequentemente citada para exprimir a opinião de que os cientistas não sabem para onde o conhecimento está levando a humanidade e, além disso, não se importam muito. Disse que a ciência não pode oferecer objetivos sociais porque os seus valores são intelectuais e não éticos. Uma vez que os objetivos sociais tenham sido escolhidos por meio de critérios não científicos, a ciência pode determinar a melhor maneira de prosseguir. Mas é provável que a ciência possa contribuir para formular valores e, assim, estabelecer objetivos, tornando o homem mais consciente das consequências de seus atos. A necessidade de conhecimento das consequências, no ato de tomar decisões, está implícita. 46 tópicos 5 unidade 1 Na observação do gato de que Alice chegaria certamente a algum lugar se caminhasse o bastante. Desde que esse algum lugar poderia revelar-se indesejável, é melhor fazer escolhas conscientes do lugar para onde se quer ir. Fonte, Dubus, René. O despertar da razão. São Paulo, Melhoramentos barra eduspe, 1972. P-165. O texto de René Dubus, professor de Biomedicina Ambiental, reflete a preocupação que o cientista deve ter com os fins a que se destina a ciência. Portanto, a ciência não é um saber neutro, desinteressado, à margem do questionamento social e político acerca dos fins de suas pesquisas. A seguir, vamos estudar a ciência. Como se define, como se conceituar, como se diferencia dos demais seibers e, também, como se relaciona com a questão da ética. 2.4.1 Conhecimento científico, definição e características. Conforme definição do dicionário, o termo deriva do latim scientia, que significa tomar conhecimento, estar informado. Ciência refere-se tanto à investigação racional ou estudo da natureza, direcionado à descoberta da verdade. Tal investigação é normalmente metódica, ou de acordo com o método científico um processo de avaliar o conhecimento empírico, como também se refere a um corpo organizado de conhecimento adquirido por tal pesquisa. A ciência é o conhecimento ou um sistema de conhecimentos que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais especialmente obtidas e testadas através do método científico. O conhecimento científico depende muito da lógica. Fonte, Wikipédia. Disponível em... Acesso em... 15 julho... 2012. A ciência é, portanto, conhecimento que se constitui na modernidade diante dos desafios a que o homem moderno se colocou no sentido de investigar o universo. É uma forma de conhecimento ativa, investigativa, mas sobretudo crítica, na medida em que avalia a si própria e revê seus conceitos e práticas, na medida em que avança no conhecimento de determinado objeto. Vejamos o que nos diz Andri Etiali, 1996, p. 13. Como uma das formas de conhecimento produzido pelo homem no decorrer de sua história, a ciência é determinada pelas necessidades materiais do homem em cada momento histórico, ao mesmo tempo em que nelas interfere. A produção de conhecimento científico não é, pois, prerrogativa do homem contemporâneo. Quer nas primeiras formas de organização social, quer nas sociedades atuais, é possível identificar a constante tentativa do homem para compreender o mundo e a si mesmo, é possível identificar, também, como marca comum aos diferentes momentos do processo de construção do conhecimento científico, a inter-relação entre as necessidades humanas e o conhecimento produzido, ao mesmo tempo em que atuam como geradoras de ideias e explicações, as necessidades humanas vão se transformando a... partir, entre outros fatores, do conhecimento produzido. Unidade 1 Tópico 547. O conhecimento científico também é um saber que se adquire pela leitura, meditação e reflexão, ou seja, é um saber que tem método, disciplina e organização. Não é um tipo de conhecimento ocasional, mas intencional. Trata mais da forma como se apresenta o conteúdo. A criatividade do sujeito está na forma como apresenta o conteúdo. A forma de entender a realidade se altera porque os instrumentos e os métodos utilizados são diversos. A teoria da relatividade, por exemplo, não teria condições de surgir na antiguidade. Pode-se dizer que ciência é um conjunto de conhecimentos gerados a partir da criatividade e ordenados pelo poder lógico do raciocínio. A lógica e a criatividade são os instrumentos que se deve aprender a usar. Ciência é um conhecimento crítico construído com criatividade e que busca uma explicação lógica. Tudo aquilo que acontece e que pode ser percebido procura ser explicado, apresentando as relações de causa e efeito. Por isso, a pergunta intrigante do porquê das coisas. Na ciência importa mais o processo que leva ao conhecimento do que propriamente o resultado. Ciência é conhecimento com método. É um tipo de conhecimento universalmente válido e não depende do tempo em que foi elaborado. Universalmente válido, na medida em que outra teoria científica ou hipótese surja e se coloque com mais eficiência do que o conhecimento ou teoria até então estabelecido como o mais correto ou válido. Leitura complementar. Nesse módulo abordamos sobre a ciência e seus métodos de pesquisa, por excelência. Mas a ciência não é uma forma de saber absoluto. Como toda forma de conhecimento sistemático, sua base está na filosofia. Mas, então, como a filosofia pode contribuir nesse debate com a ciência? Ela contribui. Seria ela útil, inútil para vocês, como pesquisadores? O texto que segue reflete bem essas questões e nos coloca diante do desafio de pensar a ciência com olhos mais críticos. Boa leitura. Filosofia, inútil, útil. O primeiro ensinamento filosófico é perguntar, o que é útil? Para que e para quem algo é útil? O que é inútil? Por que e para quem algo é inútil? O senso comum de nossa sociedade considera útil o que dá prestígio, poder, fama e riqueza. Julga útil pelos resultados visíveis das coisas e das ações, identificando utilidade e a famosa expressão levar vantagem em tudo. Desse ponto de vista, a filosofia é inteiramente inútil e defende o direito de ser inútil. Não poderíamos, porém, definir o útil de outra maneira. Platão definia a filosofia como um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos. Descartes dizia que a filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de... Quarenta e oito... Cinco unidade 1. Dicas. Todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da vida, a conservação da saúde e a invenção das técnicas e das artes. Kant afirmou que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. Marx declarou que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava, agora, de conhecê-lo para transformá-lo, transformação que traria justiça, abundância e felicidade para todos. Merleau-Ponty escreveu que a filosofia é um despertar para ver e mudar nosso mundo. Spinoza afirmou que a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade. Qual seria, então, a utilidade da filosofia? Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e a nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade. Para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os sabers de que os seres humanos são capazes. Fonte, Xaui, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo, Ática, 1995. Caro, a, acadêmico, a, se você quiser aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre a ciência, sugerimos a obra já referenciada em citações anteriores, Anderi, Maria Amalia Etiali. Para compreender a ciência, uma perspectiva histórica. 5 ED. Rio de Janeiro, Espaço e Tempo, 1994. 446P. Unidade Um Tópico 549. Neste tópico você viu que, senso comum é o conhecimento espontâneo, adquirido no dia a dia. O conhecimento teológico é o conhecimento revelado por inspiração divina. É dogmático. O conhecimento filosófico é racional, crítico, sistemático. A filosofia é útil, pois tornasse o saber mais importante para fundamentar criticamente o ser humano. Ciência deriva do latim, scientia, que significa tomar conhecimento, estar informado. Ciência, conhecimento sistemático, se dá pela leitura, reflexão, sistematização. Conhecimento lógico. A ciência influenciou profundamente o mundo em que vivemos e é quase impossível vivermos sem seus benefícios. Resumo do Tópico 5. 50 Tópico 5 Unidade 1. Autoatividade. Caro, A, Acadêmico, A, Observe o quadro a seguir e preencha com um X conforme a característica de cada um, tipo sistemático, crítico, ingênuo, dogmático, senso comum, teológico, filosófico, científico. Unidade 1 Tópico 651. Organização de sua pesquisa. 1 Introdução. Tópico 6. Caro, A, Acadêmico, A, Como já enfatizamos ao longo dos tópicos anteriores, estudo e pesquisa significam esforço e, sobretudo, paixão por descobrir o mundo e sua efetividade de interpretações. Também, a pesquisa nos ajuda a ampliar nossa visão de realidade e solidificar ainda mais nossa visão do conhecimento. Então, é hora de colocar tudo isso em prática, já que a universidade é um espaço por excelência para isso e você está nesse caminho. 2 Planejando seu espaço e tempo acadêmico. Um projeto de pesquisa e, em nosso caso, o trabalho de graduação é sempre um esforço para observar, delimitar e construir uma pesquisa que responda a alguma questão, tema ou possibilidade em educação, que seja importante. É preciso que tenha efetividade e relevância nos estudos acadêmicos e no fazer de cada estudante de graduação. Nesse sentido, por inúmeras razões e situações acadêmicas, os estudantes de graduação muitas vezes sentem dificuldade ou têm problemas para encontrar seu objeto de pesquisa, temática, problema a partir do qual vão construir seu TG. Alguns sintomas são comuns nessa hora. Organização do tempo de estudos e pesquisas Organize e sistematize seu tempo A. Veja os espaços de tempo que você possui e que poderiam ser utilizados por você no decorrer das semanas B. Monte uma agenda, semanal ou mensal, para prever quantas horas você poderá destinar à pesquisa C. É importante que você tenha em mente algumas dicas quando for fazer isso, não deste em sua agenda de pesquisas todo o horário vago que tem, você não vai cumprir. Deste o tempo que você considera suficiente Uma boa pesquisa se constrói com a organização e qualidade do tempo de estudos, no tempo destinado, dedique-se Quando estiver pesquisando, é importante fazer pequenos intervalos de descanso ou relaxamento Mas sempre mantenha o compromisso de retorno à pesquisa dentro dos espaços programados D. Evite distrações desnecessárias quando estiver pesquisando, pesquisa exige disciplina I. Quanto mais leituras, estudos, observações e pesquisas você aplicar aos trabalhos e Pesquisas acadêmicas que vai desenvolver, tanto mais se qualificará como estudante, como Pesquisador e melhor contribuirá para sua área de estudos F. Em sua agenda de estudos, estabeleça linhas finais, prazos Crie prazos que lhe permitam de forma razoável cumprir as metas de pesquisa a que você se dispus 2.2 Organização do ambiente de estudos A. Selecione um ambiente adequado para seus estudos, com possibilidade de conforto pessoal Sim, uma mesa e uma cadeira que lhe permitam boa condição de postura para que você possa estudar de maneira adequada B. O local também deve oferecer pelo menos nos horários em que for estudar condições para que você possa se concentrar e direcionar sua atenção para os estudos e pesquisas C. Boa luminosidade, ter luz natural durante o dia que torne o ambiente agradável para a leitura e boa iluminação à noite são indispensáveis D. Ter acesso a um computador, ter um computador que consiga minimamente armazenar as informações que você sintetiza E, seria importante destinar um ambiente destes em sua casa, mas uma biblioteca local pode ser sua solução em um primeiro momento O fato é que, cedo ou tarde, conforme você avançar em seus estudos acadêmicos, vai necessitar de um ambiente desses A. É muito importante que você tenha sempre algumas obras que possam auxiliá-lo, a, em seus estudos e suas caminhadas como estudante B. Quando utilizamos o termo biblioteca particular, talvez venha à sua mente a imagem de uma grande biblioteca de alguma escola ou universidade local Não se trata disso Trata-se de um conjunto de obras que serviram de referência para seu curso C. Que obras então poderiam ser? Dicionário, uma boa obra para se iniciar uma biblioteca é um dicionário A língua portuguesa é complexa e um dicionário cai sempre bem à mão Dicionário da área que você estuda, útil, pois normalmente encontramos referências preciosas sobre termos específicos da área que estudamos e não conhecemos Encontramos referências interessantes a obras e autores Obras dos grandes mestres da sua área de estudos, um ou outro grande estudioso e que seja referência no curso É importante para suas leituras, estudos e fundamentação Obras dos autores com que você mais se identificou Se você já começa a criar uma linha de pesquisa ou uma área de interesse maior busque algumas obras que possa usar como referência pessoal Obras específicas, de autores que farão parte de seu trabalho de graduação 3. Tenho que fazer meu trabalho de graduação, mas não sei o que pesquisar Esse é um dos grandes dilemas e dificuldades que encontramos em nossos estudantes de graduação Muitos, quando vão desenvolver uma pesquisa, não sabem exatamente o que pesquisar ou qual tema seria aquele que mais lhes despertaria interesse Algumas coisas são importantes nesse momento Você se dispor a pesquisar um tema pelo qual tenha muito interesse, dúvidas e mesmo afinidade no seu curso, e também conversar com seu professor orientador Caso você esteja com dificuldades em construir seu projeto de pesquisa em função de não saber exatamente o que pesquisar, a seguir sugerimos algumas dicas e procedimentos que podem auxiliá-lo na definição do tema de sua pesquisa Vejamos A. Uma das maneiras para você encontrar seu tema de pesquisa é por afinidade Veja um tema que você estudou nas disciplinas ao longo do semestre e do qual tenha gostado muito e gostaria de conhecer mais Esse poderia ser seu tema de pesquisa B. Você tem vários temas pelos quais se interessa Bom, nesse caso, sugerimos que siga os seguintes passos Escreva, livremente, de 5 a 10 linhas aproximadamente, sobre qual ou quais temas 54 tópico 6 unidade 1 Você mais gostaria de pesquisar e conhecer em sua área? Procure responder, o que nesses temas me desperta interesse, dúvidas e me estimula a conhecer mais Juntamente com cada tema que você escrever, responda no momento seguinte, asterisco qual a importância de cada tema para minha área de estudos Asterisco qual a contribuição para a sociedade Asterisco qual a contribuição para minha caminhada enquanto pesquisador Após esses procedimentos, converse com seu monitor ou tutor Tente encontrar, entre os vários temas, aquele com que mais se identifica e o que lhe dá uma possibilidade de pesquisar e de conhecer e que mais lhe agrada Seu monitor e seu tutor poderão esclarecer as possibilidades e limites de cada proposta de pesquisa Diante disso você estaria, então, optando Leitura complementar Caro, ah, acadêmico, ah Talvez, ao fazer esse módulo e ser convidado para iniciar sua pesquisa, você estará se sentindo como qualquer estudante quando vai iniciar seu projeto, em busca de um ponto de partida As coisas não estão claras Parecia até fácil no papel Seu tutor está distante O encontro com o monitor é somente na semana que vem E agora? Então, o texto a seguir, de uma das maiores especialistas em educação desse país, busca tematizar e refletir essas questões Que fazem parte da pauta de todo aquele que vai iniciar sua pesquisa Vamos ao texto e boa leitura Dificuldades comuns entre os que pesquisam educação Ivani Catarina Arantes Fazenda, PUC-SP Pretendemos refletir sobre algumas das dificuldades mais comuns encontradas pelos alunos dos cursos de graduação em educação Tentando compreendê-las em suas origens e traçando alguns caminhos para superá-las Muitas destas dificuldades acompanham o aluno desde a escola de 1 grau e 2 graus graus Sem que tenham muita consciência do fato Por paradoxal que pareça ser, conseguem vencer com alguma tranquilidade certos cursos de graduação Em que sua contribuição pessoal não é muito solicitada Entretanto, no momento da elaboração de monografias para o cumprimento dos créditos nos cursos de pós-graduação Essas dificuldades se evidenciam, agravando-se no momento da definição da pesquisa de dissertação de mestrado ou tese A mais frequente é a dificuldade para escrever Pois a expressão escrita requer, antes de mais nada, uma apropriação do objeto da escrita O ato de apropriação do objeto da escrita pressupõe uma exaustiva pesquisa anterior sobre o tema Que deve ser compreendido em seus vários aspectos Somente depois disso será possível comunicá-lo a outros Unidade 1 Tópico 655 Um dos produtos da dificuldade para escrever é a chamada colcha de retalhos Nela, o pesquisador, por não possuir ainda um discurso escrito próprio Utiliza-se ou apropria-se do discurso alheio E, ao somar textos, não percebe que muitas vezes estes são desconexos ou conflitantes Esta dificuldade, que redunda numa escrita fechada e pouco clara Muitas vezes provem da dificuldade em compreender e interpretar textos Tão difícil quanto o domínio da escrita Não se resolve da noite para o dia Num passe de mágica ou, muito menos, num curso de pós-graduação Entendemos que o objetivo da pós-graduação não é solucionar estas dificuldades Mas sim ajudar os que já têm o hábito da pesquisa e o exercício da escrita Diante da dificuldade para escrever, o pesquisador necessita, antes de mais nada Parar para pensar em como ocorreu sua formação acadêmica Certamente, encontrará uma série de lacunas para preencher Antes mesmo de esboçar o seu projeto de pesquisa para mestrado Uma das formas de investigar as falhas no processo de formação É a revisão dos pressupostos teóricos que sustentam ou encaminham o raciocínio inicial do pesquisador Assim, se o caminho escolhido foi o estudo da sala de aula O pesquisador precisa ter antes decidido Qual concepção de educação pretende investigar Como se realizaria a aprendizagem nesta concepção Quais os agentes que a determinariam Que interferências poderiam ocorrer em seu percurso Qual a ideologia subjacente a tal concepção É necessário também realizar um levantamento das possíveis categorias Que eventualmente emerjam no processo da pesquisa Bem como o suporte teórico adequado à análise dessas categorias Ao lado de uma disponibilidade em substituir E se o desenvolvimento do projeto assim o determinar Esses pressupostos teóricos resultam de uma formação acadêmica sólida E anterior ao processo de pesquisa Sem a qual esse trabalho seria inviável Em alguns casos, entretanto A origem da dificuldade está na falta do hábito de escrever Pode-se presumir que seja esta a origem Quando o pesquisador consegue verbalmente expressar com clareza suas ideias E quando se percebe em suas colocações orais uma coerência de raciocínio Nestes casos, costumo sentar com meus orientandos E gravar um diálogo sobre os caminhos que pretendemos empreender na pesquisa Em seguida, o orientando transcreve a fita Refazendo a escrita até tornar-ia transparente Escrever é um hábito que vai sendo aprimorado apenas no seu contínuo exercício E que, infelizmente, nem sempre se consolida na escolaridade anterior Dificuldade semelhante à da escrita é, às vezes, encontrada na expressão oral Comumente uma escrita truncada decorre de bloqueios no falar 56 tópicos 6 unidade 1 Nota Tal como a escrita, a expressão oral também requer contínuo exercício Somos produto da escola do silêncio Em que um grande número de alunos apaticamente fica sentado diante do professor Esperando receber dele todo o conhecimento Classes numerosas, conteúdos extensos, completam o quadro desta escola que se cala Isso se complica muito quando já se é introvertido Uma das formas que considero eficiente para vencer essas dificuldades É a formação de grupos de estudos Nos grupos de estudos que tenho coordenado Percebo que as dificuldades iniciais vão sendo gradativamente superadas Entretanto, um grupo de estudos só se consolida Se houver a intenção de estruturar um projeto de trabalho conjunto E requer a orientação contínua e sistemática do coordenador do grupo Bem como o envolvimento total de todos os seus membros O número ideal de participantes é de no máximo 10 pessoas Para que todos possam apresentar suas ideias oralmente Fonte, adaptado de, Fazenda, Ivani Catarina Arantes Metodologia da pesquisa educacional 2ED São Paulo, Cortês, 1991 174P, Biblioteca da Educação Série 1, Escola, V11 Caro, a, Acadêmico, a, a autora propõe Como maneira eficiente de vencer as dificuldades de pesquisa A questão da formação de grupos de estudo É, reconhecidamente, um grupo de estudos de fato Qualifica de maneira intensa a atividade acadêmica como um todo Nesse sentido, sugerimos que você converse com seus colegas Com seu monitor e com seu tutor Para pensar na possibilidade da criação de um grupo de estudos A autora dá algumas dicas sobre a formação de um grupo Então, a partir disso, proponha a sua turma a formação de um grupo de estudos Efetivamente, talvez poucos iniciem um grupo Talvez muitos comecem e desistam em determinado momento Mas é certo que você, Caro, a, Acadêmico, a, está dando um passo E tomando uma iniciativa sem precedentes para melhorar sua formação Unidade 1 Tópico 657 Neste tópico você viu que, a organização do tempo de estudos e das pesquisas Exige organograma e disciplina acadêmica É ideal que se disponha de um ambiente de estudos com luminosidade Conforto e condições materiais A pesquisa inicia com um questionamento que temos Para definir a pesquisa, deve-se escolher entre os temas de afinidade E o discernimento pode contar com a orientação do monitor ou tutor Principais dificuldades de quem pesquisa Dificuldade de escrever Dificuldade de expressão oral Dificuldade na formulação do projeto de pesquisa Resumo do tópico 6 58 tópico 6 unidade 1 Autoatividade Caro, a, Acadêmico, a, chegou a hora de colocar em prática Com base no que estudamos, pense em dois ou mais temas que você tem afinidade Ou que gostaria de pesquisar, mas que não sabe exatamente como iniciar e qual tema escolher A partir das questões que seguem, analise cada tema Asterisco qual a importância de cada tema para minha área de estudos Asterisco qual a contribuição para a sociedade Asterisco qual a contribuição para minha caminhada enquanto pesquisador Unidade 1 tópico 6 59 Avaliação Prezado, a, Acadêmico, a, agora que chegamos ao final da unidade 1, você deverá fazer a avaliação referente a esta unidade 60 tópico 6 unidade 1 Unidade 2 O pensamento científico e os trabalhos acadêmicos Objetivos de aprendizagem A partir desta unidade você será capaz de Descrever, caracterizar e discutir as formas de pensamento científico Contribuir para o fazer ciência Descrevendo os caminhos necessários para o desenvolvimento da pesquisa A partir do rigor metodológico Reconhecer os diversos tipos de trabalhos acadêmicos e suas funções Elaborar os elementos constitutivos de trabalhos acadêmicos Configurar graficamente um trabalho acadêmico Tópico 1 O pensamento científico Uma visão geral Tópico 2 A diversidade de trabalhos acadêmicos Tópico 3 Elementos constitutivos dos trabalhos acadêmicos Tópico 4 Uniformização gráfica de trabalhos acadêmicos Tópico 5 O paper Plano de estudos Esta unidade está dividida em 5 tópicos e em cada um deles você encontrará atividades Desviçando a compreensão dos conteúdos apresentados O pensamento científico Uma visão geral 1 Introdução Tópico 1 Neste primeiro tópico, pretendemos familiarizá-lo sobre o que é a origem da verdade, as diferenças entre o senso crítico e o senso comum Discutiremos, também, se a ciência é neutra ou não, os métodos científicos e outras contribuições Teóricas relevantes para o seu entendimento de como funciona a ciência e como esta influencia Nossa vida cotidiana Fonte, disponível em Acesso em, 27 abril 2011 Figura 6 Mário Schenberg Unidade 2 64 Tópico 1 Unidade 2 Fica aqui uma mensagem importante escrita pelo professor Mário Schenberg 2008 Em nosso país uma das necessidades prementes é o desenvolvimento de uma mentalidade científica no sentido da criação de um pensamento realista 2 A origem da verdade, o senso crítico e o senso comum As regras do método estão para a ciência como as regras do direito e dos costumes para a conduta Emile Durkheim Os seres humanos sempre buscaram alguma forma para tentar entender ou explicar algum fato ou a realidade O senso comum talvez seja uma das primeiras formas, é claro que sofrendo influências da intuição, da tradição e do bom senso Entretanto, vale ressaltar que essa forma de conhecer o mundo é muito importante porque sem ela, não podemos solucionar problemas, mesmo os pequenos, do nosso dia a dia Lembre-se, caro, a, acadêmico, a, de que a todo momento precisamos tomar alguma decisão desde escolher algum produto para o nosso consumo ou assinar algum contrato de prestação de serviço, por exemplo Assim, é claro que não iremos adotar procedimentos metodológicos para essas tomadas de decisão Somente com o senso comum já poderíamos fazê-las, por isso ele é tão importante, porque nos permite tomar várias decisões, muitas vezes rápidas Qualquer pessoa pode fazer afirmações sobre determinado fato baseando-se apenas no seu conhecimento prévio, por exemplo, sobre a violência, mas somente aqueles que empregam métodos científicos estão aptas para encontrar a origem real deste fenômeno, ou seja, o conhecimento vulgar ou senso comum é a maneira de conhecer de forma superficial, por informações ou por experiência casual O conhecimento vulgar ou senso comum é desenvolvido principalmente por intermédio dos sentidos e não tem a intenção de ser profundo, sistemático e infalível Usualmente é adquirido por acaso, ou pelas tradições ou transmitido de geração para geração, não passando pelo crivo dos postulados metodológicos É adquirido independentemente de estudos, de pesquisas, de reflexões ou de aplicações de métodos. Entretanto, pode tornar-se científico, desde que passe pelas exigências dos pares de uma comunidade científica. Ele pode atingir o status de conhecimento científico, pois ele é base fundamental do conhecer, e já existia muito antes de o ser humano imaginar a possibilidade da existência da ciência. Faxi, 2001, p10 Unidade 2, tópico 1, 65 Caro, a, acadêmico, a, entre as características do conhecimento popular barra empírico estão, segundo Anderhegg, 1978, Apudlacatus, Marconi, 2000 Ele superficial conforma-se com a aparência, com aquilo que se pode comprovar simplesmente estando junto das coisas. Usam-se frases como, eu vi, eu estive presente, porque disseram, porque todo mundo diz. L-sensitivo referir-se às vivências, aos estados de ânimo e às emoções da vida diária da pessoa. Essas vivências não são plausíveis de comprovação e de mensuração. L-subjetivo é o próprio sujeito que organiza suas experiências e os seus conhecimentos. L-assistemático A organização da experiência não visa a uma sistematização das ideias e da forma de adquiri-las nem a tentativa de validá-las. Enfim, no conhecimento vulgar ou senso comum, o homem conhece o fato e a sua ordem aparente, sem explicações de ordem sistemática, metodológica, mas pela experiência, pelo costume e pelo hábito. Num embate entre o conhecimento popular barra empírico e o conhecimento científico, algumas pessoas poderão argumentar que ambos têm o mesmo valor, outras poderão defender que o primeiro é inferior e que o segundo é digno de confiança e mérito. Diferentemente, a ciência tem a ver com o uso. Por conseguinte, o conhecimento científico ultrapassa os limites do conhecimento do senso comum, na medida em que procura evidenciar, além do próprio fenômeno, as causas e a lógica de sua ocorrência. Procura-se, na verdade, estabelecer princípios, conceitos e leis, que permitam explicar as razões da ocorrência de um determinado fenômeno. Logo, após serem repetidas, várias vezes, pelo raciocínio humano, essas razões tornam-se verdades axiomáticas, incontestáveis. Ademais, é o conhecimento do real, factual, porque lida com as ocorrências ou fatos, isto é, com toda forma de existência que se manifesta de algum modo. Trujillo Ferrari, 1974, P14. Uni. Há cerca de 300 anos, a ciência tornou-se a principal fonte de conhecimento sobre o nosso mundo, fato que gerou vários conhecimentos que até então a humanidade desconhecia. Vale a pena ler o que diz Japiaçu sobre a ciência. 66 Tópico 1 Unidade 2 A ciência não é neutra. O que é ciência? A questão parece banal. As respostas, porém, são complexas e difíceis. Talvez a ciência nem possa ser definida. Em geral, é mais conceituada do que propriamente definida. Porque definir um conceito consiste em formular um problema e em mostrar as condições que o tornaram formulável. No entanto, para os cientistas em geral, a verdadeira definição de um conceito não é feita em termos de propriedades, mas de operações efetivas. Mesmo assim, definições não faltam. Para o grande público, ciência é um conjunto de conhecimentos puros ou aplicados, produzidos por métodos rigorosos, comprovados e objetivos, fazendo-nos captar a realidade de um modo distinto da maneira como a filosofia, a arte, a política ou a mística a percebem. Segundo essa concepção, os contornos da ciência são mal definidos. O protótipo do conhecimento científico permanece na física, em torno da qual se ordenam a matemática e as disciplinas biológicas. A esse conjunto, opõem-se os conhecimentos aplicados e técnicos, bem como as disciplinas chamadas humanas. A verdadeira ciência seria um conhecimento independente dos sistemas sociais e econômicos. Seria um conhecimento que, baseando-se no modelo fornecido pela física, se impõe como uma espécie de ideal absoluto. Mas há outras definições, umas são extremamente amplas e vagas, a ponto de identificarem ciência com especulação, outras são demasiadamente restritivas, a ponto de excluírem do domínio propriamente científico, se não todas, pelo menos boa parte das disciplinas humanas. Algumas definições podem ser classificadas como idealistas, na medida em que insistem em reduzir a atividade científica à busca desinteressada do conhecimento ou da verdade, outras se apresentam como realistas, chegando ao ponto de identificarem pura e simplesmente ciência e tecnologia. Uma coisa nos parece certa, não existe definição objetiva, nem muito menos neutra, daquilo que é ou não a ciência. Esta tanto pode ser uma procura metódica do saber, quanto um modo de interpretar a realidade, tanto pode ser uma instituição com seus grupos de pressão, seus preconceitos, suas recompensas oficiais, quanto um metiesic subordinado a instâncias administrativas, políticas ou ideológicas, tanto uma aventura intelectual conduzindo a um conhecimento teórico, pesquisa, quanto um saber realizado ou tecnicizado. Fonte, Japiaçu, 1975, p9-10. De acordo com o que foi dito anteriormente, podemos afirmar, caro, a, acadêmico, a, que as pessoas que não estão habituadas com a pesquisa e com os métodos científicos utilizam-se do senso comum como alternativa para emitir opiniões sobre os fatos. Já os cientistas buscam a verdade por trás das aparências utilizando o senso crítico, que está fundamentado na recusa da emissão de juízos de valor sobre os acontecimentos que se pretende conhecer profundamente. Unidade 2 Tópico 1 67 A palavra ciência é um vocábulo enganosamente amplo, que designa grande diversidade de coisas diversas, embora relacionadas entre si. É usada geralmente para indicar, 1, um conjunto de métodos característicos por meio dos quais os conhecimentos são comprovados, 2, um acervo de conhecimentos acumulados, provenientes da aplicação destes métodos, 3, um conjunto de valores e costumes culturais que governa as atividades chamadas científicas, ou, 4, qualquer combinação dos itens anteriores. Merton, 1970, p. 652. Levando-se em conta o que foi observado, devemos ter em mente que, no conhecimento científico, cada fenômeno observado, estudado, conduz à construção de teorias que vão ser testadas, observadas ou não por outros cientistas, pesquisadores, de forma sistematizada. Por sua vez, a construção do conhecimento científico exige um estudo objetivo, baseado em dados reais e concretos, adquiridos por intermédio de métodos científicos. 2.1 Métodos importantes para a aplicação prática. Método é um processo racional que se segue para chegar a um fim, um modo ordenado de proceder ou conjunto de procedimentos técnicos e científicos. Embora existam vários métodos, vamos nos ater a apenas os mais importantes e utilizados nas ciências sociais, histórico, comparativo, estudo de caso, estatístico ou matemático e a etnografia. Lembramos ainda que em determinado tipo de pesquisa um método pode ter maior predomínio do que o outro. 2.1.1 Método histórico. Este tipo de método leva em conta o passado, remetendo aos pesquisados a necessidade de resgatarem as raízes daquilo que se pretende pesquisar, por exemplo, a vida, as instituições e os costumes têm origem no passado. Dias, 2005. Nesse sentido, segundo Bonavides, 2003, P. 406, o método histórico traça. Toda a história da proposição legislativa, desce no tempo a investigar a ambiência em que se originou a lei, procura enfim encontrar o legislador histórico, como diz Burkhardt, a saber, as pessoas que realmente participaram na elaboração da lei, trazendo a luz os intervenientes fatores políticos, econômicos e sociais, configurativos, da ocasiuleges. Em suma, este método busca a originalidade, compreender a natureza das coisas e sua funcionalidade, principalmente na atualidade. 2.1.2 Método comparativo. Tem como foco comparar vários tipos de grupos, comunidades, instituições e fenômenos. Sociais, com o objetivo de reconhecer semelhanças ou diferenças nos procedimentos, dias. 2005, vários pesquisadores teorizaram sobre esse método, dentre eles, os sociólogos Ogasta. Conte, Emila Durkheim e Max Weber. Durkheim deixou uma série de recomendações sobre a utilização desse método. Dentre elas. Primeiro. O necessário é comparar, não variações isoladas, mas séries de variações regularmente constituídas e, o que é mais, suficientemente extensas, cujos termos se liguem uns aos outros por uma gradação tão contínua quanto possível. Pois as variações de um fenômeno não permitem chegar a uma lei, a não ser que exprimam claramente a maneira pela qual ele se desenvolve em circunstâncias dadas. Segundo. Fazendo entrar em linha de conta muitos povos da mesma espécie, dispomos já de um campo de comparações mais vasto. Em primeiro lugar, podemos confrontar a história de um com a de outros e ver se, em cada um deles, tomado à parte, o mesmo fenômeno evoluiu no tempo em função das mesmas condições. Em seguida, podem-se estabelecer comparações entre os diversos desenvolvimentos. Terceiro. Para explicar uma instituição social pertencente a uma espécie determinada, serão comparadas as formas diferentes que ela apresenta, não apenas entre os povos desta espécie, mas em todas as espécies anteriores. Durkheim, 1985, P115, 118-121. O método comparativo envolve a comparação de diferentes situações, culturas, por exemplo, uma de suas vantagens é que deixa de ser puramente descritivo e aspira à explicação. Dos fatos. Podemos realizar um estudo de duas ou mais ONGs ambientalistas, identificando as semelhanças de atuação das organizações e de seus membros. A partir dessas semelhanças, podemos efetuar generalizações, considerando-as como características de qualquer ONG ambientalista, de uma região, de um estado etc., o que é comum na atuação e nos procedimentos das duas ou mais organizações. Dias, 2005, P37. Enfim, como o método histórico, o comparativo pode fornecer subsídios para o estudo. De outros casos semelhantes ao escolhido pelo pesquisador. Unidade 2, tópico 169. 2.1.3 Método do estudo de caso. De maneira sintética, podemos afirmar que, para em, 2005, o estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo, intensivo, de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, sendo escolhido ao se examinar acontecimentos contemporâneos, quando não se podem manipular comportamentos relevantes. Como uma estratégia de investigação, representa uma maneira de se investigar um tópico empírico, seguindo-se de um conjunto de procedimentos pré-especificados. Quando utilizados, os estudos de casos costumam utilizar duas fontes, observação direta e série sistemática de entrevistas. Assim, o diferencial em usar estudo de caso é sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências, documentos, artefatos, entrevistas e observações além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional. Além disso, em algumas situações, como na observação participante, pode ocorrer manipulação informal. EI, 2005, P26-27. Ou seja, tratar-se de um método pedagógico ativo, pelo qual se busca selecionar um objeto de pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar-lhe os aspectos característicos é o estudo de caso, cujo objeto pode ser qualquer fato barra fenômeno individual, ou um de seus aspectos, exige do pesquisador grande equilíbrio intelectual e capacidade de observação, óleo clínico, além de parcimônia quanto à generalização dos resultados. Santos, 1999, P29. Ao definir o que é um estudo de caso, devemos enfatizar agora a questão da validação do conhecimento, a qual vem assumindo grande importância no meio científico. A maioria dos cientistas questiona se o conhecimento construído pelos pesquisadores é totalmente livre de influências, tais como seus valores e crenças. É necessário as pesquisas se submeterem à crítica da comunidade científica para se tornarem verdadeiramente objetivas, Popper, 1978. Segundo Marx, 2007. No fundo, para Popper, as teorias mais válidas nunca são teorias verdadeiras, mas apenas teorias que ainda não são falsas. O conhecimento é sempre imperfeito, mas perfectível. A verdade absoluta não está ao nosso alcance, e, ainda que a alcançássemos, não poderíamos sabê-lo. O real é uma espécie de ideia da razão, mas temos motivos para pensar que a ciência se aproxima progressivamente dele. Assim, todo pesquisador deve colocar à disposição da comunidade científica o Estado. 70 tópico 1 a unidade 2. Atual da sua familiarização sobre o conhecimento do tema escolhido, como forma de inserir sua pesquisa no processo de produção do conhecimento coletivamente. Fonte, disponível em. Acesso em, 20 outubro 2008. Figura 7 Estudo de caso. Na verdade, temos observado, ao longo do tempo, uma disparidade entre o que é exigido pelo meio acadêmico e aqueles que se dizem utilizar do estudo de caso, no processo de construção coletiva do conhecimento. Ao não situar seu estudo na discussão acadêmica mais ampla, o pesquisador reduz a questão estudada ao recorte de sua própria pesquisa, restringindo a possibilidade de aplicação de suas conclusões a outros contextos, pouco contribuindo para o avanço do conhecimento e a construção de teorias. Tal atitude frequentemente resulta em estudos que só têm interesse para os que dele participaram, ficando à margem do debate acadêmico. Esse problema não é novo nem se restringe aos estudos de caso, mas, sem dúvida, é mais frequente nesse tipo de pesquisa. Talvez por focalizar apenas a unidade ou por enfatizar o interesse intrínseco pelo caso, pelo que ele tem de singular, muitos pesquisadores tendem a tratá-lo como algo à parte, tanto em sua genese, apresentando-o de modo desconectado da discussão corrente na área, como em seu desenvolvimento, no qual não se observa qualquer preocupação com o processo de construção coletiva do conhecimento. Alves Mazotti. 2006, P639. É mister afirmar-nos então que muitos pesquisadores que se utilizam do estudo de caso desconhecem a verdadeira caracterização desse tipo de pesquisa. Ou seja, muitos procuram utilizar-se dele somente por considerá-lo de fácil utilização. Ledo o engano, mesmo sendo um fenômeno contemporâneo, essa pesquisa necessita ser justificável sob certas condições quando representa, a, um teste crucial da teoria existente, b, uma circunstância rara ou exclusiva, ou, c, um caso típico ou representativo, ou quando o caso serve a um propósito, d, revelador ou, i, longitudinal. E, 2005, P67. Unidade 2, tópico 1, 71. É bom lembrar que não basta apenas ser justificável, o caso deve apresentar algumas características essenciais para se tornar um ótimo estudo. E, 2005, enumera algumas características de um caso exemplar, as quais resumimos, a seguir. L. O estudo de caso deve ser significativo e completo, o estudo deve ser relevante, e o resultado final deve ser alcançado de qualquer forma, sem ser prejudicado pelo tempo ou falta de recursos. L. O estudo deve considerar perspectivas alternativas, considerar as evidências a partir de perspectivas diferentes. L. O estudo de caso deve apresentar evidências suficientes, fortes evidências contribuem para uma boa conclusão. L. O estudo de caso deve ser elaborado de uma maneira atraente, deve ser escrito com clareza e fazer instigar os leitores para que permaneçam seduzidos pela narrativa até o final. L. O estudo de caso é a sua aplicabilidade e generalização. A medida que o método do caso foi se popularizando, muitos pesquisadores e professores criaram suas próprias tipologias, ou seja, foi criada uma variedade de formatos que um caso pode assumir. Assim, verificamos uma generalização a partir de um único caso, num único experimento. L. Parain, Apudalvis-Mazzotti, 2006, p. 646. L. De fato, as generalizações são usualmente baseadas em um conjunto de experimentos replicando o mesmo esquema em diferentes condições. Tal como os experimentos, os estudos de caso, portanto, não representam a mostra, cujos resultados seriam generalizáveis para uma população, generalização estatística, o pesquisador não procura casos representativos de uma população para a qual pretende generalizar os resultados, mas a partir de um conjunto particular de resultados, ele pode gerar proposições teóricas que seriam aplicáveis a outros contextos. Cabe enfatizar que nem todo estudo único pode ser considerado um estudo de caso, e os estudos de caso realmente completos requerem muita pesquisa e replicação. Por conseguinte, um estudo de caso não é fácil de ser realizado, ao contrário, são muito complexos, exigindo uma variedade de coleta de dados. 72. Tópico 1 Unidade 2 2.1.4 Método Estatístico ou Matemático Reúne procedimentos estatísticos ou matemáticos para medir o objetivo pesquisado, é conhecimento também quantitativo, porque os dados são manipulados estatisticamente para confirmar suas relações. Sua principal característica é a frieza e credibilidade dos números. Num estudo das mães adolescentes no Brasil, por exemplo, não podemos, evidentemente, entrevistar a todas existentes. Dessa maneira, recorremos a um grupo de amostragem que seja representativo desse todo. Será definido um número pequeno de mães, que torne possível a realização de entrevistas. Para que o resultado chegue o mais próximo possível da realidade, o grupo de amostragem deve conter todas as características encontradas em mães adolescentes em todo o Brasil. Mães solteiras, que trabalham ou não, do norte, sul, leste, oeste, de cidades médias, pequenas e grandes, de todas as raças, de famílias com alto ou baixo poder aquisitivo etc., dias, 2005, p39. Sua principal fraqueza acontece na padronização, porque isso frequentemente reduz as atitudes, as crenças e as experiências pessoais a um denominador comum obtido por uma projeção estatística, dias, 2005, p39. Assim, ele não está apto a lidar com problemas humanos, porque somos imprevisíveis, por exemplo, no caso de pesquisas políticas, muitas vezes as pessoas respondem que vão votar em determinado candidato, entretanto, ela pode votar em outra pessoa no momento do voto. 2.1.5 Etnografia. Em geral produz informações mais ricas e aprofundadas, oferecendo uma compreensão mais ampla do que se pretende estudar. A etnografia é o estudo de pessoas e de grupos, em primeira mão, durante um período de tempo, que utiliza a observação participante ou entrevistas para desvendar o comportamento social. A pesquisa etnográfica procura revelar os significados que sustentam as ações sociais, é feita através do envolvimento direto do pesquisador nas interações que constituem a realidade social para o grupo em estudo. Gidens, 2004, 514. Suas limitações abrangem desde a sua utilização apenas no estudo de grupos ou comunidades bem pequenas ou apenas em grupos ou nas comunidades estudadas, sendo difícil fazer uma generalização baseada num único estudo de campo. Gidens, 2004. Caro, a, acadêmico, a, lembre-se de que, independente do método escolhido, o principal é o objeto a ser estudado. Unidade 2 tópico 1 73. Resumo do tópico 1. Caro, a, acadêmico, a, neste tópico você viu que. L os seres humanos sempre buscaram alguma forma para tentar entender ou explicar algum fato ou a realidade. L o conhecimento vulgar ou senso comum é desenvolvido principalmente por intermédio dos sentidos e não tem a intenção de ser profundo, sistemático e infalível. Usualmente é adquirido por acaso ou pelas tradições ou transmitido de geração para geração, não passando pelo crivo dos postulados metodológicos. L a ciência tem a ver com o uso. Por conseguinte, o conhecimento científico ultrapassa os limites do conhecimento do senso comum, na medida em que procura evidenciar, além do próprio fenômeno, as causas e a lógica de sua ocorrência. Procura-se, na verdade, estabelecer princípios, conceitos e leis, que permitam explicar as razões da ocorrência de um determinado fenômeno. L uma coisa nos parece certa, não existe definição objetiva, nem muito menos neutra, daquilo que é ou não a ciência. Esta tanto pode ser uma procura metódica do saber, quanto um modo de interpretar a realidade, tanto pode ser uma instituição com seus grupos de pressão, seus preconceitos, suas recompensas oficiais, quanto um ofício subordinado a instâncias administrativas, políticas ou ideológicas, tanto uma aventura intelectual conduzindo a um conhecimento teórico, pesquisa, quanto um saber realizado ou tecnicizado. L método é um processo racional que se segue para chegar a um fim, um modo ordenado de proceder ou conjunto de procedimentos técnicos e científicos. Embora existam vários métodos, os mais importantes são, histórico, comparativo, estudo de caso, o estatístico ou matemático e a etnografia. Em determinado tipo de pesquisa, um método pode ter maior predomínio do que o outro. 74 tópico 1 Unidade 2 Autoatividade Caro, a, acadêmico, a, após a leitura do tópico 1, responda às questões abaixo para aumentar sua compreensão sobre os temas apresentados. Um ótimo trabalho. Um conhecimento vulgar ou senso comum é desenvolvido principalmente por intermédio dos sentidos e não tem a intenção de ser, a, superficial e sensitivo. b, subjetivo e a, sistemático. c, superficial, sistemático e subjetivo. d, profundo, sistemático e infalível. Duas leia e complete a seguinte sentença. Fazendo entrar em linha de conta muitos povos da mesma Underscore 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 Underscore, dispomos já de um campo de comparações mais vasto. em primeiro lugar, podemos confrontar a história de um com a de outros e ver se, em cada um deles, tomado à parte, o mesmo Underscore 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 Evoluiu no tempo e em função das mesmas condições. em seguida, podem se estabelecer comparações entre os diversos Underscore 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 As palavras que completam adequadamente as lacunas são, a, espécie e fenômeno desenvolvimentos. b, pesquisa aspecto da vida campos. c, filosofia valor campos da humanidade. d, história aspecto ético conhecimentos. 3. Podemos afirmar que o diferencial em usar estudo de caso é. 4. O que é o método histórico. Exemplifique. A diversidade de trabalhos acadêmicos. 1. Introdução. Tópico 2. Neste tópico, pretendemos familiarizá-lo, a, com alguns dos tipos de trabalhos acadêmicos. Há muita diversidade neste gênero textual e nosso objetivo inicial é descrever brevemente a função que alguns trabalhos acadêmicos comprem na esfera acadêmica. Conhecer essa diversidade é importante, pois você, ao longo de sua trajetória acadêmica, terá que, frequentemente, documentar suas reflexões e pesquisas conforme as exigências de cada um dos trabalhos acadêmicos. Uni. Ei, aqui na UniaSelv seus trabalhos serão apresentados no formato paper. O tópico 5 trata deste assunto com profundidade. 2. Tipos de Trabalhos Acadêmicos. Inicialmente, apresentamos a descrição proposta por Tafi Neretiali, 2006, dos tipos de trabalhos acadêmicos barra científicos. Ao conhecê-los, você também percebe, de certa forma, como funcionam os níveis de ensino que vão além da graduação. L Trabalhos de Graduação L Trabalhos de Final de Curso L Monografia, para Especialização, L Dissertação, L Tese, L Artigos de Periódicos e Eventos Científicos, L Comunicação Científica. Unidade 2. A seguir, você acompanha algumas características de cada um desses trabalhos. 2.1 Trabalhos de Graduação. Os trabalhos de graduação não constituem exatamente trabalhos de cunho científico, mas de iniciação científica, uma vez que os mesmos devem ser apresentados dentro de uma sistemática e organização que estimulem o raciocínio científico. Visto que o enfoque pretendido em trabalhos de graduação é voltado para a assimilação de um conteúdo específico, é comum que uma revisão bibliográfica, ou uma revisão literária, seja tida como suficiente. Porém, nada impede que existam outros tipos de trabalhos acadêmicos, como relatórios e pequenas pesquisas. No entanto, é importante ter em mente a cientificidade da sistemática adotada para a realização desses trabalhos. 2.2 Trabalhos de Final de Curso. O trabalho de final de curso, também conhecido como trabalho de conclusão de curso ou ainda como trabalho de graduação, é tido como uma monografia sobre um assunto específico. 2.3 Monografia, para Especialização. A monografia, para obter o título de Especialista em Cursos de Pós-Graduação Lato Senso, é parecida com o trabalho de final de curso apresentado em cursos de graduação. Também possui como objetivo levar o, a, acadêmico, a, a refletir sobre temas determinados e transpor suas ideias para o papel na forma de uma pesquisa. Para o caso da pós-graduação, o estudo necessita ser um pouco mais completo em relação ao tema escolhido para a pesquisa. Unidade 2 Tópico 2.77 2.4 Dissertações. As dissertações, destinadas aos cursos de pós-graduação stricto senso, mestrado, buscam, sobretudo, a reflexão sobre um determinado tema ou problema expondo as ideias de maneira ordenada e fundamentada. É, dessa forma, como resultado de um trabalho de pesquisa, a dissertação deve ser um estudo o mais completo possível em relação ao tema escolhido. Deve procurar expressar conhecimentos do autor a respeito do assunto e sua capacidade de sistematização. É, dentro deste contexto, uma das partes mais importantes da dissertação é tida como a fundamentação teórica, que procura traduzir o domínio do autor sobre o tema abordado e a sua perspicácia de buscar tópicos não desenvolvidos. 2.5 Teses. A tese, a exemplo da dissertação dirigida para o mestrado, é o trabalho de conclusão do doutorado. Caracteriza-se como um avanço significativo na área do conhecimento em estudo. As teses devem tratar de algo novo e inédito naquele campo do conhecimento, de forma que promovam uma descoberta, ou mesmo uma real contribuição para a ciência. Diz-se que o trabalho deve ser inédito, contributivo e não trivial. Os argumentos utilizados devem comprovar e convencer de que a ideia exposta é verdadeira. E então, você já conhecia alguma dessas nomenclaturas? A partir de agora, conhecê-las ajuda a diferenciar os tipos de trabalho com os quais você passará a ter contato? Nas leituras que você terá que realizar, para as pesquisas solicitadas ao longo da graduação, certamente a extensão e a estrutura de cada um desses trabalhos vão evidenciar que a produção acadêmica não pode ser feita de qualquer jeito. Neste sentido é que justificamos a metodologia do trabalho acadêmico como primeira disciplina. Em comum, podemos dizer que esses trabalhos obedecem quase sempre a mesma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Explorando um pouquinho a função que cada uma dessas partes tem, podemos dizer que a. A introdução dos trabalhos deve apresentar os objetivos da pesquisa, bem como os problemas, as delimitações e a metodologia adotada para a realização do trabalho. B. O desenvolvimento é mais livre, podendo o a. Acadêmico, a. Dissertar sobre o tema propriamente dito, sem, contudo, abandonar pontos importantes como a demonstração, a análise e a discussão dos resultados. 78. Tópico 2. Unidade 2. C. As considerações finais trazem conclusões do pesquisador a respeito da discussão realizada. Ou dos resultados obtidos. Vamos voltar a tratar dessas etapas com maior detalhamento ao falarmos do paper, ok? E. Unir. E, já que estamos falando de trabalhos, antes de prosseguir, queremos apenas esclarecer que é comum encontrar certos equívocos em torno da palavra monografia com respeito a dissertações, teses e trabalhos de fim de curso de graduação. Etimologicamente, monografia é um estudo sobre um único assunto, realizado com profundidade. No entanto, essa nomenclatura, monografia, parece destinada aos cursos de especialização, 360 horas, e teria como fim primeiro levar o autor a se debruçar sobre um assunto em profundidade, com o intuito de transmiti-lo a outrem ou de aplicá-lo imediatamente. Porém, fazemos uma ressalva, todos os trabalhos científicos são monográficos, uma vez que a monografia científica é fruto de um trabalho realizado sobre um determinado assunto sob um rigoroso raciocínio científico. É, dessa forma, tanto a dissertação quanto a tese constituem-se de monografias. Esses relatórios científicos possuem características próprias, como a sistemática, a investigação, a fundamentação, a profundidade e a metodologia. É, dependendo do caso, a originalidade e a contribuição da pesquisa para a ciência, como é o caso das teses e dissertações. Tafner Etiali, 2006, p. 1516. 2.6 Artigos de periódicos e eventos científicos. O artigo científico é o resultado de pesquisas realizadas que não se constituem em dissertações e teses. Contudo, como possui um formato mais enxuto e possibilidade de maior divulgação, as dissertações e teses podem servir de matéria-prima para a produção de artigos. Cada área do conhecimento tem suas revistas, jornais ou outro periódico especializado que facilita a divulgação dos artigos. Daí o artigo ser um formato que agiliza a publicação barra divulgação. Das pesquisas. Unidade 2, tópico 2, 79. Uni. Aqui, na UniaSelv, adotamos o paper, que apresenta muitas características próximas ao artigo. Vamos estudá-las no tópico 5. Os artigos científicos se classificam, em geral, em três tipos, são eles. L-analítico. Este tipo de artigo procura descrever algum assunto específico, tomando como tema as relações existentes e os aspectos importantes em torno do tema abordado. L-classificatório. Este tipo de artigo possui características informativas, pois procura primeiro classificar e ordenar os principais aspectos de um determinado tema e depois explicar as partes divididas. L-argumentativo. Neste tipo de artigo, normalmente, costumar-se primeiro fazer um enfoque sobre um argumento específico, depois procuram-se apresentar argumentos favoráveis e barra ou contrários ao argumento apresentado. É, então, durante a discussão do tema em questão, o autor conduz o leitor a uma tomada de posição. Em todos os casos, o objetivo principal do artigo é sempre levar ao conhecimento do público interessado alguma ideia nova, ou alguma abordagem diferente dos estudos realizados sobre o tema, como, por exemplo, a existência de aspectos ainda não explorados em alguma pesquisa, ou a necessidade de esclarecer uma questão ainda não resolvida. 2.7 Comunicação científica. Para divulgar os resultados das pesquisas que estão sendo realizadas, são promovidos congressos e barra ou eventos científicos, dos quais provavelmente você já participou como ouvinte. Se ainda não participou, é uma boa oportunidade para fazê-lo. Nestes eventos ocorrem as comunicações, ou seja, um relato público do que o pesquisador concluiu até aquele momento em sua pesquisa. Essas comunicações têm, em média, a duração de 20 minutos. Para que ocorra a publicação da comunicação, o pesquisador deve organizar um texto que descreva o objeto de estudo, a metodologia e os resultados. A forma da comunicação obedece, em geral, a mesma estrutura formal de um artigo, porém de uma forma mais sucinta. A extensão do texto, 1 a 4 laudas, varia conforme as exigências de cada instituição. 80 tópico 2 Unidade 2 Resumo do tópico 2 Neste tópico apresentamos L os seguintes tipos de trabalhos acadêmicos, trabalhos de graduação. Trabalhos de final de curso. Nanografia, para especialização. Dissertação. Tese. Artigos de periódicos e eventos científicos. Comunicação científica. L. Descrevemos a função e as características que os diferenciam, a profundidade do tratamento e o domínio do autor sobre o tema aumentam gradualmente. Unidade 2 Tópico 2 81 1 Faça um esquema envolvendo todos os trabalhos de graduação, com exceção dos artigos e eventos e comunicação científica, apresentados neste tópico. Indique em que pontos eles se aproximam e se distanciam. Autoatividade. 82 Tópico 2 Unidade 2 Elementos constitutivos dos trabalhos acadêmicos. 1 Introdução. Tópico 3 Depois da apresentação de alguns dos tipos de trabalhos acadêmicos, chegou a hora de explorarmos seus elementos. Cada um deles não é apenas mais uma folha, certo? Você vai ver que as informações contidas na folha de rosto não são as mesmas que as do agradecimento. Por exemplo, e que cada elemento tem uma função no trabalho. 2 A Estrutura Básica. Apresentamos aqui o modelo de estrutura de um trabalho científico. Este, porém, poderá ser adaptado a cada tema e às necessidades do pesquisador. Parte externa Capa Parte interna Elementos pré-textuais Capa Folha de rosto Folha de aprovação dedicatória S Opcional Agradecimento S Opcional Resumo em língua Vernácula Resumo em língua estrangeira Lista de ilustrações Opcional Lista de tabelas Opcional Lista de abreviaturas e siglas Opcional Sumário Elementos textuais Introdução Desenvolvimento Conclusão Ou considerações finais Elementos pós-textuais Referências Apêndice S Opcional Anexo S Opcional Índice S Opcional Quadro Quadro Elementos do trabalho Acadêmico Unidade 2 84 Tópico 3 Unidade 2 Unir Unir Para os objetivos deste caderno, omitimos no quadro os seguintes elementos, lombada, epígrafe, lista de símbolos e glossário. Contudo, você pode consultá-los na NDR 141724-2011. E, volte ao quadro 1. Veja o item chamado Desenvolvimento. Para simplificar, optamos por denominá-lo assim, mas, dependendo da pesquisa desenvolvida, pode-se encontrar a seguinte divisão, fundamentação teórica, metodologia, tipo de pesquisa, população e amostra, materiais e métodos, tratamento dos dados, análise e discussão dos resultados. Aguarde. Nas próximas páginas, vamos conversar um pouco mais sobre o desenvolvimento. O quadro 1 permite a visualização geral de todas as partes que um trabalho acadêmico pode ter. Para facilitar, é bom que você retorne ao quadro e perceba que ele está dividido basicamente em três fases, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Se você observar com um pouco mais de atenção, vai perceber também que nem todos os elementos são necessários. Isso já é um alívio, certo? Os elementos que possuem a indicação de opcional estão atrelados ao tipo de pesquisa desenvolvida, isto é, a metodologia que foi empregada para realizar o trabalho. Daí sua presença ser facultativa, ok? Agora, quanto aos demais, bom, esse assunto será abordado nas sessões a seguir, em que descrevemos cada um dos elementos. Fique atento, a, a nomenclatura, certo? Ela deve começar a se tornar comum para você. 2.1 Parte externa. O primeiro elemento do trabalho é a capa, parte em que são apresentadas informações essenciais à sua identificação. Unidade 2 Tópico 385. 2.1.1 Capa. Na capa de um trabalho acadêmico devem constar. L nome da instituição, opcional, L título, L subtítulo, se houver, L nome do, S, autor, ES, L cidade, no caso de cidades homônimas, recomendar-se o uso da sigla da unidade da federação, L data, ano. A disposição destes elementos pode ser observada na figura a seguir. Unir. Na capa Uzi, fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito apenas no título. Figura 8 modelo de capa. Instituição Título Subtítulo Autor. Barreiras de comunicação nas empresas. Indaial 2012. 3 cm. 3 cm. 2 cm. 2 cm. 86 Tópico 3 Unidade 2. 2.2.1.1 Folha de rosto. A folha de rosto vem logo em seguida da capa. Deve haver os seguintes elementos na folha de rosto. L nome do, S, autor, ES, L título, L subtítulo, se houver, L natureza do trabalho, monografia, trabalho de conclusão, relatório, entre outros, objetivo, aprovação em disciplina, grau pretendido e outros, nome da instituição a que é submetido, departamento, curso, setor, escola ou instituto etc., L nome do orientador e, se houver, do co-orientador, L cidade, L data, ano. A disposição destes elementos pode ser observada na figura a seguir. 2.2 Parte interna. 2.2.1 Elementos pré-textuais. Unir. É importante que você escolha um título claro e preciso para o seu trabalho. Desta forma, fica mais fácil identificar seu conteúdo para fins de indexação e recuperação da informação. É constituída pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Unidade 2 Tópico 387. Elizabeth Pensley em Tafner. Barreiras de comunicação nas empresas. Trabalho de graduação apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em administração, no Centro Universitário Leonardo da Vinci Uniaselvi. Orientador, Professor Heitor Pensley. Indaial 2012. 3 cm. 2 cm. 2 cm. 3 cm. Figura 9 Modelo de Folha de Rosto. 2.2.1.2 Folha de Aprovação. Os dados desta página são os seguintes. L Título do Trabalho, L Subtítulo, se houver, L Autor do Trabalho, L Natureza, Objetivo, Instituição a que é submetido e Área de Concentração do Trabalho, L Membros da Banca Examinadora, Nome, Titulação e Instituição a que pertencem, L Data de Aprovação do Trabalho, A Data de Aprovação e Assinaturas dos Membros Componentes da Banca são colocadas após a aprovação do trabalho. A disposição destes elementos pode ser observada na figura a seguir. 88 Tópico 3 Unidade 2. 3 cm. Barreiras de comunicação nas empresas Elizabeth Pensley em Tafner. Este trabalho de graduação foi julgado adequado para a obtenção do título de bacharel em Administração e aprovado pelo curso de Administração do Centro Universitário Leonardo da Vinci. Um professor Heitor Penslin, orientador. Um professor, titulação, fulano de tal, examinador, professor, titulação, fulano de tal, examinador. Indaial, 18 de novembro de 2012. 2 centímetros. 3 centímetros. 2 centímetros. Figura 10 modelo de folha de aprovação. 2.2.1.3 Dedicatória, opcional, esta folha, apesar de amplamente utilizada, é opcional. Nela o autor pode prestar homenagens ou dedicar o seu trabalho para alguém em especial. A disposição da dedicação sobre esta folha é livre. Entretanto, salienta-se que a palavra dedicatória não deve ser usada como título. Unidade 2 tópico 389. Figura 11 modelo de dedicatória. A minha família pelo carinho e paciência de todas as horas. 3 centímetros. 2 centímetros. 3 centímetros. 2 centímetros. 2.2.1.4 Agradecimento, S, opcional, outra folha opcional que é utilizada para agradecer as pessoas que direta ou indiretamente colaboraram para a realização do trabalho. A indicação da palavra agradecimentos deve ser feita na parte superior da página, centralizada, em maiúsculas e em negrito. Veja a seguir os modelos de dedicatória e agradecimento. 90 tópico 3 unidade 2. Figura 12 modelo de agradecimentos. 2.2.1.5 Resumos. O resumo só pode ser elaborado depois de concluído o trabalho e, normalmente, constitui-se de uma página com uma breve explanação de todo o trabalho, cuja extensão não ultrapassa 500 palavras, para teses e dissertações, por exemplo. Ao apresentar de forma concisa os pontos mais relevantes de uma pesquisa, ajuda o leitor se lhe será conveniente consultar o texto integralmente ou não. Logo após o resumo, devem-se indicar as palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, as palavras-chave. É comum também em dissertações e teses, logo em seguida, uma outra página com o mesmo resumo escrito em língua estrangeira, por exemplo, em inglês é abstract, em espanhol resumem, em francês resumem. Logo após, são indicadas as palavras-chave na língua adotada. 3 centímetros 2 centímetros. 3 centímetros. 2 centímetros. Agradecimentos. Agradeço ao meu orientador, o incentivo e 3 centímetros compromisso com minha orientação. Unidade 2 Tópico 391. Figura 13 Modelo de Resumo. Uni. Na elaboração do resumo, use fonte 12, um parágrafo único e com espaços simples entre linhas. Não há recuo antes do parágrafo. 2.2.1.6 Listas, ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas. As listas localizam-se antes do sumário e seus itens devem estar relacionados na mesma. Ordem em que aparecem no trabalho. Para melhor visualização, utilizam-se listas separadas para Cada tipo de item, tais como, lista de ilustrações, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, quadros e outros, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas. Resumo. A língua portuguesa dispõe de diferentes variedades linguísticas para expressar a futuridade. Estas são empregadas pelos falantes conforme o interlocutor, local e assunto, porém a quantidade e a descrição dessas formas nos manuais de ensino de português para estrangeiros precisam de maior detalhamento. O trabalho de Taffner, 2004, trata de sete formas verbais para a expressão da futuridade, das quais apenas duas foram encontradas nos manuais, o que sugere a necessidade de uma revisão destes, a fim de mostrar o funcionamento do sistema linguístico do português. Na análise efetuada a partir de alguns manuais, escolhidos aleatoriamente, verificamos que a maioria faz referência apenas ao futuro sintético, rei, ou a forma voe R ou a ambas, mas sem apresentar para o aluno uma descrição detalhada a respeito de sua ocorrência, contextos que propiciam o emprego de uma ou outra forma verbal consequentemente, a falta dessas observações pode confundir o aluno quando ele tiver contato com outras formas de futuridade não incluídas nos manuais de ensino de PLE, palavras-chave, variação linguística, formas de futuridade, manuais de ensino de português, 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros 2 centímetros, 92 tópico 3 unidade 2 Lista de tabelas Tabela 1 distribuição dos contextos de futuridade, 08 Tabela 2 distribuição dos dados em restrição, 10 Tabela 3 distribuição geral das variantes de futuro, 15 Figura 14 modelo de lista de tabelas 2.2.1.7 sumário O sumário deve dar uma ideia geral do estudo realizado É por isso que os títulos e os subtítulos devem ser colocados em ordem, junto à indicação da página inicial correspondente, e de forma que ajudem a esclarecer a ideia do trabalho A ordem de enumeração das divisões e seu padrão gráfico devem estar de acordo com a ordem em que se encontram dentro da obra Unir Ei, fique atento, a Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário Além disso, caso não tenha notado, devem ser registradas em negrito, em letras maiúsculas e centralizadas, as seguintes expressões Agradecimentos, resumo, em língua vernácula e em língua estrangeira Lista, ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas Sumário, referências, apêndice, S, anexo, S E mais, estas expressões não devem ser numeradas Volte e observe os exemplos que apresentamos Unidade 2, tópico 393 Autoatividade A seguir, você encontra um modelo de sumário Leia atentamente as assertivas a seguir que tratam dos elementos pré-textuais e classifique V para as verdadeiras e F para as falsas Título, nome, S, do, S, autor, S, cidade, data A dedicatória é um elemento opcional Nela o autor pode prestar homenagens ou dedicar o seu trabalho para alguém em especial Os elementos pré-textuais devem constar no sumário O resumo, cuja extensão não excede a 500 palavras, apresenta Em negrito, maiúsculas e centralizado Títulos de seções, indicação da página inicial correspondente, ligada ao título por uma linha pontilhada O indicativo numérico não é usado nas expressões referências, apêndice, S, anexo, S Figura 15 Modelo de Sumário Sumário 1 Introdução 12 e 2 Delimitação do Problema de Pesquisa 14 e 2.1 Questão Problema 14 e 2.2 Pressupostos 14 e 2.3 Objetivos 15 e 2.3.1 Objetivo Geral 15 e 2.3.2 Objetivos Específicos 15 e 3 Fundamentação Teórica 16 e 3.1 Subtítulo 1 17 e 3.2 Subtítulo 2 23 e 3.4 Procedimentos Metodológicos 35 e 4.1 Modalidade de Pesquisa 35 e 4.2 Campo de Observação 35 e 4.3 Instrumento de Coleta de Dados 36 e 4.4 Critérios para Análise dos Dados 36 e 4.5 Descrição das Etapas de Investigação 37 e 5.0 Apresentação e Interpretação dos Dados 38 e 6.0 Considerações Finais 45 Referências 47 Apendices 48 94 Tópico 3 Unidade 2 De forma concisa os pontos mais relevantes de uma pesquisa Agora, assinale a alternativa correta A. V. V. F. V. B. V. 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 C. F. V. F. V. D. V. V. F. 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 2.2 Elementos Textuais Os elementos textuais constituem o núcleo do trabalho. Você deve organizar esta parte levando em consideração o objetivo do trabalho, assim facilita para o leitor a percepção da lógica e da articulação entre cada uma das partes do texto em função do tema abordado. Normalmente, esta seção constitui-se de partes como introdução, desenvolvimento, fundamentação teórica, metodologia, análise e discussão dos resultados, e, finalmente, considerações finais. 2.2.2.1 Introdução Você deve apresentar na introdução o tema do seu trabalho, as razões pelas quais você está pesquisando tal temática, sua relevância, contribuição para o conhecimento da sua área profissional ou contribuição prática para a sua área profissional. A introdução também deve deixar claro qual o objetivo da pesquisa. Quantas exigências, sim, mas todas essas informações são essenciais para o leitor ter, ao menos, após a leitura da introdução, uma ideia geral do seu trabalho, pois você não escreve trabalhos para engavetá-los. Eles terão sempre, no mínimo, um leitor. Contudo, para você que está iniciando sua caminhada no mundo acadêmico, sabemos o grau de dificuldade em apontar especificamente o que cada uma das exigências listadas deve conter. Para tanto, detalhamos cada uma delas, veja. Uni. Óbvio-se, a NGR 14.724, 2011, sugere que os elementos textuais sejam digitados no anverso e verso das folhas. Assim, é importante atentar para as margens, no anverso esquerda barra superior de 3 centímetros e direita barra inferior de 2 centímetros, no verso direita e superior de 3 centímetros e esquerda e inferior de 2 centímetros. Unidade 2 tópico 3.95. Uni. Ficou mais fácil agora, certo? Mas, se você realmente quer ser cooperativo, a, com seu leitor, pode acrescentar à introdução o seguinte. L. Definição dos termos, é necessário esclarecer os termos e os conceitos utilizados, dando a definição utilizada no trabalho ou o ponto de vista adotado dentro do próprio texto, ou então em uma seção à parte. Lembre-se, cada área do conhecimento apresenta termos que podem significar coisas diferentes conforme a abordagem teórica adotada. Um exemplo, na linguística, o termo discurso pode ser entendido de várias formas, mas ao defini-lo como a língua em uso, chifrin, 1994 a Pudkosta, 1997, p. 52, você está explicitando para o leitor a significação do termo para os objetivos do trabalho que você está desenvolvendo. L. Você pode também, se quiser, informar qual a metodologia adotada na pesquisa, qualitativa, quantitativa, se houve uso de questionário, entrevistas etc. L. Ainda para facilitar a vida do seu leitor, você pode usar o último parágrafo da introdução para listar a estrutura do trabalho, isto é, você faz uma breve descrição do conteúdo de cada uma das etapas que compõem o trabalho. Exemplo, na primeira parte do trabalho, discutimos o conceito de variação linguística, a seguir, verificamos as formas que estão em competição para a expressão da futuridade. Na sequência, descrevemos os fatores que interferem no uso de uma ou outra forma variante. Finalmente, apresentamos as considerações finais e lista de referências usadas para a elaboração do trabalho. L. Apresentação do tema. Deve-se anunciar a ideia central do trabalho, delimitando o ponto de vista enfocado. Em relação ao assunto e à extensão, deverá-se situar o problema ou o tema abordado, no tempo e no espaço. L. Justificativa, S, da escolha do tema. Nesta parte, deve ser enfocada a relevância do assunto no sentido de esclarecer seus aspectos obscuros e a contribuição desse trabalho para uma melhor compreensão do problema. L. Objetivo, S, da pesquisa. É preciso definir claramente o que se pretende sob o ponto de vista geral ou significado geral do trabalho e sob o ponto de vista específico as etapas que permitam atingir o objetivo geral. Normalmente, os objetivos são enumerados na forma de uma lista. 96 Tópico 3 Unidade 2 UNI UNI Você está atento, a. Então deve ter percebido que a palavra desenvolvimento não aparece no trabalho que você irá elaborar. No seu lugar, aparecerão as expressões revisão da literatura, fundamentação teórica ou a nomenclatura teórica que você vai abordar, fases de aprendizagem da criança, características do taylorismo etc. Poderíamos dizer, de forma simples, que a fundamentação teórica corresponde às reflexões que você faz associadas às ideias de diferentes autores, daí o nome de fundamentação teórica, entendeu agora? Só que, na redação do texto, a inserção das ideias de outrem deve ocorrer de forma explícita, ou seja, a transcrição das ideias dos autores que lemos, revistas, artigos, livros, sites, deve ser feita sob a forma de citações. O formato das citações define os limites entre o que você produziu e aquilo que foi inserido a partir de outras fontes de leitura. Ei, fique tranquilo, a, a unidade 3 descreve com maior detalhamento o emprego das citações e seu formato. Além disso, você deve ter notado que um trabalho, de caráter científico, só é realizado a partir de muita leitura e pesquisa, já que para tanto podem ser usados como suporte teorias, tabelas, gráficos, figuras e estatísticas produzidas por outros autores barra instituições. É por isso que a metodologia é tão importante para quem deseja participar do mundo acadêmico. Para tanto, o, a, acadêmico, a, deve estar atento, a, ao fato de que a fundamentação teórica é uma revisão sobre o que tem sido publicado a respeito do tema em questão. Assim, deve-se dar ênfase a informações que tenham relação direta com o tema em estudo, evitando ao máximo uma mistura muito grande de trabalhos com temas muito diferentes. Este cuidado é necessário porque há várias correntes teóricas a respeito de um mesmo tema e não é interessante misturá-las, a menos que o objetivo do seu trabalho seja justamente compará-las. 2.2.2 Desenvolvimento Esta sessão, também conhecida como revisão da literatura ou fundamentação teórica, permite ao leitor conhecer o tema e o que tem sido realizado de semelhante em torno do assunto, livros, periódicos, internet, estudado no trabalho. É o momento em que você vai elaborar um texto que descreva o referencial teórico que deu fundamentação às suas ideias e contribuiu para interpretar os dados na sua pesquisa. Unidade 2 Tópico 397 UNI UNI Em relação aos títulos de sessão, é importante ficar atento à orientação da NGR 141724, 2011, P10, os títulos das sessões primárias devem começar em páginas ímpar, anverso, na parte superior da mancha gráfica e ser separados do texto que o sucede P ou um espaço entre as linhas de um 5. Brevemente, vamos orientá-lo, a, na utilização dessas estratégias. Como esta é uma parte mais livre em relação às demais, você deve organizá-la, em capítulos, sessões etc., segundo os objetivos da sua pesquisa. Exemplo, qual conceito deve ser explicado inicialmente para que o leitor possa acompanhar o seu raciocínio ou para que haja base para o próximo tópico a ser comentado. Além disso, pensando no leitor, você pode incluir no texto tabelas, gráficos, figuras a fim de ilustrar ou dar suporte às suas ideias. Antes que você esqueça, a fundamentação teórica tem como objetivo apresentar para o leitor a pesquisa que você desenvolveu, assim sua argumentação deve ser escrita com clareza, coerência, objetividade, imparcialidade e uniformidade. Dependendo da natureza do trabalho, conforme já mencionamos, o desenvolvimento pode apresentar, após a fundamentação teórica, obrigatória em todos os tipos de trabalhos acadêmicos, ainda. A. Metodologia. Nesta etapa, o A. Acadêmico, A, descreverá como foi realizada a pesquisa, aqui você esclarece para o leitor como, onde, com quem, com quantos foi feita a sua pesquisa. Estes dados mostram como você selecionou sua amostra e como os dados foram coletados e analisados. Para isso, é comum desenvolver os seguintes passos, conforme apontam Tafner e Tiali, 2006. L. Tipo de pesquisa. Você, acadêmico, A, considerado, A, aqui como pesquisador, A, deverá identificar e justificar o tipo de pesquisa que irá desenvolver no seu trabalho. Para cada tipo de trabalho. 98. Tópico 3. Unidade 2. A ser desenvolvido existe um tipo específico de investigação para sistematizar a pesquisa. Ademais, é importante citarmos as modalidades ou tipos de pesquisa e as características do trabalho. Conforme Gil, 1999, as pesquisas podem ser classificadas quanto. A natureza da pesquisa, e pode ser. L. Básica, objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais, Gil 1999. Assim, o pesquisador busca satisfazer uma necessidade intelectual pelo conhecimento, e sua meta é o saber, Servo, Bervian, 2007. L. Aplicada, objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais, Gil 1999. Este tipo de pesquisa visa a aplicação de suas descobertas a um problema, Colis, o C, 2005. A abordagem do problema, e pode ser. L. Qualitativa, não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados, e o pesquisador é o instrumento chave, Gil, 1999. Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. L. Quantitativa, é focada na mensuração de fenômenos, envolvendo a coleta e análise de dados numéricos e aplicação de testes estatísticos. A realização dos objetivos, e pode ser. L. Descritiva, metodologia indicada para orientar a forma de coleta de dados quando se pretende descrever determinados acontecimentos, Gil, 1996, Denker, 2000, P125. É direcionada a pesquisadores que têm conhecimento aprofundado a respeito dos fenômenos e problemas estudados. L. Exploratória, esse tipo de pesquisa é voltado a pesquisadores que possuem pouco conhecimento sobre o assunto pesquisado, pois, geralmente, há pouco ou nenhum estudo publicado sobre o tema, colis, o SEI, 2005. Aos procedimentos técnicos, e pode ser. L. Bibliográfica, utiliza material já publicado, constituído basicamente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, de informações disponibilizadas na internet. L. Documental, quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico, documentos de primeira mão, como documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. Unidade 2, tópico 399. L. Levantamento, envolve a interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja conhecer acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, chegar às conclusões correspondentes aos dados coletados. L. Estudo de caso, envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a se obter o seu amplo e detalhado conhecimento. L. Participante, pesquisa realizada por meio da integração do investigador que assume uma função no grupo a ser pesquisado, mas sem seguir uma proposta predefinida de ação. L. Pesquisa a ação, concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, GIO, 1999. L. Experimental, quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto, GIO, 1999. L. Expost facto, quando o experimento se realiza depois dos fatos. O pesquisador não tem controle sobre as variáveis, GIO, 1999. Fonte, disponível em. Acesso em, 20 de outubro de 2008. Figura 16 Pesquisa expost facto, imagem de vídeo amador feita por um turista inglês no momento em que o tsunami invade o hotel em Phuket, Tailândia. Sem tópico 3 Unidade 2. Caro, a, acadêmico, a, lembre-se de que o pesquisador deve explicar de que tipo de pesquisa o estudo trata, justificando cada item de classificação e a relação com o tema e objetivos da pesquisa, deve fazer uso de citações para enriquecer a argumentação. Toda fonte citada deve ser referenciada, e toda fonte referenciada deve ser citada. L População e Amostra Uma população é tida como um conjunto de membros, seres animados ou não, que possuem características em comum. É importante definir a população investigada, pois assim o, a, pesquisador, a, explicita qual o universo envolvido na pesquisa proposta. A definição da amostra é necessária apenas quando a pesquisa não abrange todos os elementos do universo investigado. Isto acontece, principalmente, quando o universo investigado possui um número muito elevado de componentes e, assim, se extrai uma parte dessa população. Caso a pesquisa utilize a amostragem, deve-se tomar o cuidado de garantir que a amostra seja a mais representativa possível do universo definido. Dicas Filmes recomendados Quase deuses, em meio à grande depressão, um homem perde o dinheiro que guardava para a faculdade de medicina. Ele consegue emprego como faxineiro de um pesquisador, que logo nota que seu novo empregado está sendo subaproveitado. Possessão Em Londres, Roland Michel, um americano que é um estudioso em literatura inglesa do século XIX, encontra fortes indícios de que, em meados do século XIX, houve uma ligação amorosa entre Randolph Eriash e Christabel Lamute, dois poetas vitorianos que eram casados e, segundo a história oficial, nem se conheciam. Assim, se as suspeitas de Michel se confirmassem, ficaria provado que estes dois poetas, que tinham reputação de ter uma vida exemplar, na verdade eram adúlteros. Assim Michel vai até o encontro de Maud Bailey, uma jovem pesquisadora, para ajudá-lo a confirmar sua teoria. Unidade 2 Tópico 301 Unir Observe a diferença e, então, população, é a totalidade de indivíduos que possuem as características definidas para determinado estudo. A mostra, é parte da população, selecionada de acordo com uma regra, estatística, ou plano. L Materiais e Métodos Por materiais e métodos compreende-se o instrumental empregado e a descrição das técnicas adotadas, incluindo também o processo da experimentação, quando for o caso, com certa riqueza de detalhes. Aqui devem ser descritos os instrumentos utilizados na pesquisa, como, entrevistas, fichas de observação, questionários e equipamentos, máquinas fotográficas, filmadoras e computadores. Quando for o caso de equipamentos, devem ser descritas as respectivas especificações técnicas, se possível com desenhos e barra ou fotografias. É importante definir também as técnicas ou métodos empregados para amparar a análise dos resultados obtidos, por exemplo, os procedimentos estatísticos, quando for uma pesquisa quantitativa, e os procedimentos descritivos, quando se tratar de uma pesquisa qualitativa. No caso de métodos que já tenham sido publicados anteriormente, podem ser referidos apenas por citação, desde que não tenham sido muito modificados para a pesquisa em questão. Enfim, esta sessão deve permitir que os leitores acompanhem os procedimentos utilizados na pesquisa com uma riqueza maior de detalhes. Também orienta a reprodução do experimento realizado em pesquisas futuras. B Análise e discussão dos resultados Nesta sessão, antes de mais nada, o, a, acadêmico, a, deve se preocupar em apresentar os resultados de forma clara, lógica e objetiva, sejam eles negativos ou positivos, para que haja evidências que esclareçam cada questão levantada, ou cada hipótese formulada na proposição do problema. Para atingir o objetivo desta sessão, análise e discussão dos resultados, ou seja, oferecer evidências que esclareçam cada questão levantada, deve-se Argumentar, de forma lógica e coerente, sobre os resultados obtidos e inferir determinadas conclusões. 102 Tópico 3 Unidade 2 Fazer uso de estatísticas, tabelas, gráficos e outros para amparar e barra ou ilustrar determinadas conclusões. Evitar interpretações pessoais, pois o texto acadêmico requer imparcialidade. Unir Outras dicas para essa parte do trabalho, que deve ser sempre elaborada pensando no que pode ser mais adequado em relação aos objetivos da pesquisa realizada, você, em parceria com seu orientador, deve decidir se a fundamentação teórica e a análise e discussão dos resultados devem estar separadas no trabalho ou se a inserção dos resultados pode ocorrer de forma paralela à fundamentação teórica. A ordem de discussão de cada questão deve facilitar a compreensão dos resultados, portanto, novamente, essa é uma decisão a ser pensada entre você e seu orientador. Nesta parte do texto, deve-se redobrar a atenção dispendida para evitar erros de digitação, de estatística ou cálculo matemático, pois podem comprometer toda uma discussão posterior. É importante delimitar também a extensão da análise e da discussão dos resultados. Você deve manter os limites da abrangência do estudo em função dos resultados obtidos. Contudo, apesar de o, a, pesquisador, a, estar restrito, a, ao seu domínio do conhecimento, não significa que o, a, mesmo, a, não deva ter criatividade na discussão. Após apresentar os resultados, você passa a relacionar causa e efeito de cada questão levantada no trabalho. Além disso, sempre é interessante manter no trabalho as exceções e contradições encontradas, tudo isso pode ser inserido em notas de rodapé. Essas informações, para você, podem não dizer muito, agora, para outros pesquisadores, podem ser muito valiosas. 2.2.2.3 Conclusão ou considerações finais. É hora de retomar e apresentar para o leitor o cumprimento do, S, objetivo, S, do trabalho. A conclusão, portanto, não deve tratar de coisas novas, deve limitar-se a um resumo sintetizado da argumentação desenvolvida no corpo do trabalho. Lembramos, contudo, que as conclusões devem estar todas fundamentadas nos resultados obtidos na pesquisa. Devem explicitar as contribuições que o trabalho alcançou. Esta sessão também pode trazer recomendações e sugestões para o prosseguimento no estudo do assunto, já que todo o trabalho acadêmico apresenta delimitação, isto é, limites para que possa ser executado com a profundidade e a extensão necessárias. Unidade 2.3.103. Uni. Não fique preocupado, a, se o resultado da pesquisa for diferente da hipótese proposta no trabalho. Esse resultado possui tanta relevância quanto os estudos cujos resultados atingiram os objetivos esperados. A ciência é construída por um processo contínuo, em que sucessivas hipóteses são testadas, algumas funcionam e outras não. Também se acumula conhecimento quando uma hipótese é tida como falsa. O relato científico sempre é válido. 2.2.3. Elementos pós-textuais. Nos subtens a seguir explicamos cada um dos elementos pós-textuais. 2.2.3.1 Referências. As referências, bibliográficas e eletrônicas, devem ser arroladas em uma lista denominada referências. Em território brasileiro utiliza-se a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para normatizar as referências apontadas durante o trabalho. Na unidade 3 vamos detalhar como apresentar a referência das várias fontes de pesquisa disponíveis, livros, artigos, sites, documentos etc. 2.2.3.2 Apêndices. O apêndice é formado por documentos auxiliares, como tabelas, gráficos, mapas, organogramas, cronogramas, formulários, entrevistas, questionários e outros. São documentos auxiliares não elaborados pelo autor, tais como, tabelas, gráficos, mapas, organogramas, cronogramas, formulários, entrevistas, questionários e outros. 104 tópico 3 unidade 2. Uni. Ei, fique atento, a, é muito comum ouvirmos, vou usar isso ou aquilo como anexo no meu trabalho. Agora, você sabe, anexo é somente o material que for acrescentado ao trabalho, mas cuja autoria é de outro autor. Leitura complementar. Neste tópico falamos detalhadamente a respeito dos elementos constitutivos dos trabalhos acadêmicos, contudo não podemos esquecer que a redação desses textos requer um cuidado bastante especial. Por isso, leia com atenção as orientações sobre as características que a linguagem científica deve apresentar. Certamente, o texto deve ajudá-lo, a, futuramente na elaboração dos papers. Características da linguagem científica. A, clareza, a característica primordial. Por ser técnica, a linguagem científica é acadêmica e didática, visa a transmitir conhecimentos e informações com precisão e objetividade. Toda e qualquer questão, todo problema, informação ou ideia deve ser enunciado com absoluta clareza e precisão. Não pode haver resposta clara a uma pergunta ambígua. Ora, a linguagem científica visa obter o máximo de inteligibilidade, daí a necessidade de realizar esses atributos característicos, clareza, precisão e objetividade. Para bem exprimir seu pensamento, o autor deve, entretanto, ter assimilado o assunto em todas as suas dimensões, em seu conjunto, como também em cada uma de suas partes ou dificuldades. Pensamento e expressão são interdependentes, ninguém pode exprimir em termos claros uma ideia ainda confusa em sua mente. A palavra é o revestimento necessário da ideia. Para haver clareza de expressão, é necessário que haja primeiramente clareza de ideias. Tanto é verdade que a clareza de ideias condiciona a clareza e precisão de expressão, como é certo que sem clareza de ideias não pode haver clareza de expressão. Portanto, essa é a primeira condição e indispensável de uma boa redação científica. A redação é uma etapa posterior que segue o processo criador de ideia. B, o uso do vocabulário comum. Ideias claras e precisas exprimem-se por meio de símbolos que as representeem. Os símbolos convencionalmente aceitos e agrupados em um sistema constituem a linguagem. Tratando-se de linguagem científica, os símbolos empregados são aqueles que representam ideias. Ocorre, entretanto, que nem todo símbolo ou palavra designa uma. Unidade 2 Tópico 305 Uni Única coisa ou corresponde a uma ideia apenas. Compre por isso, para que a linguagem científica seja clara e precisa, escolher os termos mais adequados às ideias que se quer exprimir e determinar sua significação exata. O redator com pretensões técnicas, acadêmicas ou científicas deve conhecer, em primeiro lugar, a significação exata dos termos empregados, conforme se encontra nos dicionários, e determinar, em segundo lugar, a significação que recebe no contexto. Em uma redação científica, não se admite o uso dos termos em sentido figurado, devem ser empregados unicamente em sentido próprio, concreto e objetivo. Assim, o botânico se serviria do termo rosa para designar a flor da roseira, planta da família das rosáceas, enquanto o poeta poderia utilizar o mesmo termo, em sentido figurado, para designar uma mulher formosa. C. O uso do vocabulário técnico A linguagem científica servi-se constantemente do vocabulário comum, utilizado com clareza e precisão, como veículo de transmissão de conhecimentos. Porém, à medida que determinadas ciências aperfeiçoam seus próprios instrumentos de trabalho e consolidam seus resultados, assiste-se a uma evolução similar da linguagem que os comunica. Cada ciência possui uma terminologia técnica própria, que acompanha sua evolução, aperfeiçoando-se e enriquecendo-se com seus resultados. Essa terminologia técnica é de grande valia para a transmissão de conhecimentos e a comunicação entre cientistas, sendo seu uso adequado e necessário em publicações de caráter eminentemente técnico-científico, cujo público leitor tem, por dever de ofício, a obrigação de dominá-la. Seu uso supõe, entretanto, o pleno conhecimento da ciência respectiva. Segundo o dicionário OIS, a palavra terminologia significa conjunto de termos específicos ou sistema de palavras usado numa disciplina particular, porês, a terminologia da botânica, da marinharia, da matemática, nomenclatura, nota dos autores. A popularização da ciência, de seus métodos, de suas técnicas e de seus conhecimentos requer hoje linguagens e formas de comunicação cada vez mais simples, acessíveis ao grande público consumidor de tecnologias, de produtos, de serviços e de informações. Saber e conseguir comunicar resultados é tão importante hoje como saber e conseguir produzi-los. Tanto quanto possível, a redação deve objetivar traduzir teoremas, fórmulas, equações e conceitos em textos descritivos, explicativos e informativos simples e compreensíveis, se seu propósito for alcançar um público maior. 106 Tópico 3 Unidade 2 Para melhorar seu vocabulário, o pesquisador deve fazer frequentes leituras, consultar assiduamente enciclopédias e dicionários especializados, além de participar, seja como ouvinte, painelista, debatedor ou conferencista, de congressos, seminários, simpósios e encontros de sua área, pois a escolha do vocabulário adequado depende em grande parte de sua formação. D. Características da fraseologia acadêmico-científica Não apenas a escolha esmerada do vocabulário, tanto comum como técnico, é feita no sentido de se obter clareza e precisão, mas a própria construção da frase também deve submeter-se aos mesmos fins. As frases devem ser simples. Elas traduzem o desenvolvimento lógico do pensamento, convém, pois, que cada uma delas contenha apenas uma ideia, mas que a envolva completamente. Períodos longos, que se estendem sobre muitas linhas, abrangendo inúmeras orações subordinadas, intercaladas com parênteses, dificultam sobremaneira a compreensão e tornam a leitura pesada. Não diga tudo em um único período, multiplique as frases para facilitar ao leitor a análise do pensamento e para que ele possa acompanhar seu curso sem esforço supérfluo. A regra é escolher frases curtas, que exprimem melhor as ideias, além de conferir ao estilo uma certa energia. Em suma, as características da linguagem científica, quanto ao uso do vocabulário e a construção da frase, são a clareza, a objetividade, a precisão e a simplicidade. Todo esforço deve ser feito para que isso aconteça. Fonte, extraído e adaptado de Servo, Amado Luiz, Bervian, Pedro Alcino, Silva, Roberto da Metodologia Científica CZ São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2007 P1112 Unidade 2 Tópico 307 Resumo do Tópico 3 Neste tópico você viu que, L e os trabalhos acadêmicos são formados por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. L e os elementos pré-textuais apresentam informações que auxiliam na identificação e utilização do trabalho. L e os elementos textuais constituem o núcleo do trabalho. Nesta parte do trabalho encontramos, a introdução, o desenvolvimento, fundamentação teórica, a metodologia, análise e discussão dos resultados, conforme a natureza do trabalho, e, finalmente, as considerações finais. L e os elementos pós-textuais incluem a indicação da lista de referências, apêndices e anexos. L e as pesquisas podem ser classificadas quanto, a natureza da pesquisa, a abordagem do problema, a realização dos objetivos, aos procedimentos técnicos. 108 Tópico 3 Unidade 2 1. Para o desenvolvimento de qualquer pesquisa científica, é necessária a definição dos a. procedimentos metodológicos. b. fenômenos a serem pesquisados. c. métodos epistemológicos. d. processos de pesquisa. 2. Esse tipo de pesquisa é voltado a pesquisadores que possuem pouco conhecimento sobre o assunto pesquisado, pois, geralmente, há pouco ou nenhum estudo publicado sobre o tema. 1. Assinale a alternativa correta. a. quantitativa. b. qualitativa. c. exploratória. d. levantamento. 3. Comente as informações que devem estar presentes na introdução nos trabalhos acadêmicos. 4. Como deve ser estruturado o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos. Autoatividade. Uniformização gráfica de trabalhos acadêmicos. 1. Introdução. Tópico 4 A uniformização gráfica se refere à disposição consistente dos elementos básicos de um trabalho. Esta uniformização tem como objetivo oferecer uma estética que ajude o leitor, dando-lhe direção e facilidade no encontro da matéria. Este tipo de procedimento também auxilia a padronização dos trabalhos no tratamento gráfico, além de orientar acadêmicos que, pela primeira vez, vão elaborar um trabalho científico. Lembramos também que as normas de uniformização gráfica não são rígidas, mas apenas orientativas. Trata-se, portanto, de conselhos cuja intenção é padronizar a apresentação dos trabalhos em função de uma organização gráfica da instituição. 2. Orientações para a digitação. O papel A4, 29,7 cm x 21 cm, branco é indicado para apresentar os trabalhos científicos. O tipo de fonte utilizado em um trabalho acadêmico deve ser Times New Roman, tamanho 12. Estilos de letras como negrito, itálico e sublinhado costumam ser usados para ressaltar trechos do texto ou acentuar títulos e subtítulos usados no trabalho. Unidade 2 110 Tópico 4 Unidade 2 Unir Fique atento, ao tamanho da fonte pode variar. Veja em quais situações isso acontece, citações longas, fonte 10. Na unidade 3, você vai entender melhor a razão desta orientação. Notas de rodapé, fonte 10. Podem ser usadas ao longo do desenvolvimento do trabalho, sempre com o intuito de esclarecer alguma dúvida para o leitor. Você lembra da explicação que determinamos para a palavra discurso, para delimitar seu sentido? Pois é, essa informação pode vir em nota de rodapé. Vamos voltar a falar sobre esse mecanismo. Quanto ao espacejamento entre linhas, você deve usar espaço 1,5, com exceção das citações longas e notas de rodapé, das referências e das legendas das ilustrações e tabelas. Nestas situações, o correto é usar o espaço simples. Já os títulos das seções, estes devem ser separados do texto que os precedou que o sucede por um espaço de 1,5 cm entre as linhas. As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples. Quanto à numeração de páginas, todas as páginas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. As páginas referentes aos elementos pré-textuais não recebem numeração, incluem-se neste caso, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, s, agradecimento, s, resumos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e sumário. A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, introdução. Quanto à posição do número na página, colocasse em algarismos arábicos, em fonte menor, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. Com o intuito de ordenar o conteúdo do trabalho, você deve criar sessões e sub-sessões. Basicamente, sessões são porções de texto que ajudam a compreender melhor a linha de raciocínio que você está seguindo. Para o leitor, elas funcionam como guias, organizando o texto. Para ilustrar, imagine um supermercado. Há uma infinidade de produtos neste local, o que exige uma organização para o consumidor encontrar o que precisa, sem perder muito tempo. De acordo com o porte do supermercado, as sessões podem ser muitas e organizadas de diferentes maneiras, contudo vamos imaginar as seguintes sessões, mercearia, açougue, padaria, FLV, frutas, legumes e verduras, limpeza, higiene e perfumaria. Em cada uma delas. Unidade 2 Tópico 411. Encontramos muitos produtos, de diferentes marcas e preços. Marca e preços são fatores que interferem na localização dos produtos nas gôndolas, ou seja, os produtos não são dispostos nas prateleiras de qualquer jeito, há razões bem claras para que determinados produtos estejam à altura dos olhos, outros acima ou abaixo do nosso ângulo de visão. Você já deve ter notado esse cenário. Agora, para explorarmos um pouco mais os motivos que levam os supermercados a organizar os produtos de um modo ou de outro, vamos nos ater à sessão higiene e perfumaria, o que você pode encontrar ali. Dentre uma infinidade de itens, listamos alguns. 6 Higiene e perfumaria 6.1 Absorvente 6.2 Aerosol Spray 6.3 Barba e Depilação 6.4 Condicionador 6.5 Condicionador Especial 6.6 Creme Dental 6.7 Creme e Hidratante 6.8 Creme para Cabelo 6.9 Escova e Fio Dental 6.10 Fralda Descartável 6.11 Gel e Mousse 6.12 Manicure 6.13 Papel Higiênico 6.14 Protetor Solar 6.15 Rouen e Creme 6.16 Sabonete 6.17 Sabonete Especial 6.18 Sabonete Líquido 6.19 Shampoo 6.20 Shampoo Especial 6.21 Shampoo Infantil 6.22 Talco Que tal a lista? Faltou algum item, possivelmente, pois retiramos alguns, dada sua extensão inicial. Percebeu como ela foi organizada? Como se trata de uma lista de categorias de produtos disponível para compras online, o critério de organização das sessões foi o alfabético. Isso mesmo, já que a tecnologia possibilitou comprar sem sair de casa, surgiu a necessidade de simular os corredores do supermercado em sessões online. A diferença na forma de comprar, virtual ou fisicamente, é que levou às diferentes. 112 Tópico 4 Unidade 2. Estratégias de organização das sessões. Cada meio é mais adequado a determinadas estratégias. Agora, vejamos uma subseção, pois a sessão creme dental, assim como as demais, não foi detalhada. 6.6 Creme Dental 6.6.1 Creme Dental A 6.6.2 Creme Dental B 6.6.3 Creme Dental C 6.6.4 Creme Dental D 6.6.5 Creme Dental F 6.6 Creme Dental G Criar essa subseção foi uma escolha nossa para mostrar a você que tipos de produtos estão inseridos ali. Mas, se não quiséssemos, poderíamos ter deixado apenas a sessão creme dental. Contudo, como você poderia comprar um creme dental sem saber o tipo? Quer dizer, você até poderia comprar, contudo teria que se contentar com a marca que aparecesse na sua casa. Ora, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com metodologia? Tudo. Escolher uma, marca e barra ou preço, ou outra, alfabética, maneira para estruturar, organizar o seu trabalho faz toda a diferença, mas é a você que cabe tal decisão. Da mesma forma, se você precisa ainda criar subseções, para comentá-las, tal atitude só pode ser adequada ou não, levando-se em conta o objetivo que você tem em mente para o seu trabalho. Podemos aplicar algumas dessas estratégias para fisgar a atenção do leitor. Saindo do supermercado e voltando ao assunto metodologia, em nosso trabalho a sessão, 6 higiene e perfumaria, será chamada de sessão primária. As subseções, 6.1 absorvente. 6.6 creme dental, serão chamadas de sessões secundárias e, assim sucessivamente, terciárias, quaternárias e quinares, 6.6.1 creme dental. Contudo é bom ficar atento, a. Será que realmente você precisa avançar além das sessões quaternárias e quinares? Em teses e dissertações, trabalhos mais extensos, pode acontecer tal necessidade, mas para textos mais curtos, como os artigos e o nosso paper, é comum pararmos nas sessões terciárias. As sessões primárias, secundárias, terciárias etc. precisam de destaques especiais. O procedimento será o seguinte. L. Sessões primárias, em caracteres maiúsculos e em negrito, alinhados à margem esquerda. 2. Mercearia 3. Açougue 4. Padaria 5. Limpeza. Unidade 2. Tópico 4. 113. 6. Higiene e perfumaria L. Sessões secundárias, em caracteres maiúsculos e sem negrito, alinhados à margem esquerda. 6.1 absorvente 6.2 aerossol spray 6.3 barba e depilação 6.4 condicionador 6.5 condicionador especial 6.6 creme dental. L. Sessões terciárias, quaternárias e quinares, apenas com a primeira letra em maiúsculas e sem negrito, alinhados à margem esquerda. 6.6.1 creme dental A. 6.6.2 creme dental B. 6.6.3 creme dental C. 6.6.4 creme dental D. 6.6.5 creme dental E. 6.6.6 creme dental F. Uni. Atenção, veja como escrevemos os títulos das sessões. Eles foram numerados em algarismos arábicos, separados do título apenas com um espaço. 114 tópico 4 unidade 2. Neste tópico apresentamos orientações para a configuração gráfica de um trabalho acadêmico, a qual deve ser, basicamente, L tipo de papel, A4. L numeração de páginas, canto superior direito da folha. L numeração de páginas, início a partir dos elementos textuais, a parte pré-textual é contada, mas não é numerada. L espacejamento simples, nas citações longas e notas de rodapé, nas referências e nas legendas das ilustrações e tabelas. L espacejamento 1,5 no restante do trabalho. L as referências, no final do trabalho, são separadas entre si por um espaço simples. L fonte Times New Roman, tamanho 12, exceto nas citações longas e nas notas de rodapé, por exemplo. Estas usam o tamanho de fonte 10. Resumo do tópico 4. Unidade 2 tópico 4 115. Um classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Corrija as falsas. O espacejamento entre linhas 1,5 deve ser usado em todo o trabalho, com exceção das citações longas e notas de rodapé, das referências e das legendas das ilustrações e tabelas. O papel a ser usado nos trabalhos acadêmicos é o A4. Todas as páginas do trabalho são numeradas. O número da página deve ser colocado no canto superior direito da folha. O tamanho da fonte, 12, não deve ser alterado ao longo de todo o trabalho. Autoatividade. 116 tópico 4 Unidade 2. O paper. 1 introdução. Tópico 5. No mundo acadêmico, que você acabou de adentrar, é necessário escrevermos para planejar nossos estudos, registrar nossas observações, organizar nossas reflexões. Enfim, escrever é necessário para produzir ciência. Sim, você passa agora a fazer parte deste mundo e para poder publicar os resultados de seus trabalhos, terá que adequá-los ao formato do paper, adotado aqui na UniaSelv. O paper é um tipo particular de artigo científico, você deve estar lembrado, a Tratar-se do modelo que você adotará para entregar grande parte dos trabalhos que serão solicitados ao longo do seu curso. Como apresenta características similares ao artigo científico, vamos primeiro abordar um pouco este tipo de publicação para você se familiarizar. A seguir, passamos a apresentar as orientações para a configuração do paper. Dois artigo e paper. Para você conhecer um pouco a importância dos artigos, veja o que dizem Lécatos e Marconi, 1991, em relação às suas características, a, não se constituem em matéria de um livro, b, são publicados em revistas ou periódicos especializados, c, permitem ao leitor, por serem completos, repetir a experiência. Artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. A BNT, NGR 6022, 2003, P2. Sintetizando, podemos dizer que os artigos científicos facilitam a vida dos pesquisadores, pois acabam divulgando mais rapidamente as novidades nas diversas áreas do conhecimento. Unidade 2. 118 tópicos 5 Unidade 2. Os artigos podem se apresentar de duas formas, a BNT, NGR 6022, 2003. L artigo original, apresenta temas ou abordagens próprias. Geralmente, relata resultados de pesquisa, bem como desenvolve e analisa dados não publicados. L artigo de revisão, resume, analisa e discute informações já publicadas que, geralmente, resultam de revisão de referências já publicadas. Agora, podemos falar do paper, que apresenta o formato gráfico de um artigo científico. Contudo, sua preocupação não deve ser a de apenas produzir um trabalho seguindo uma configuração gráfica, mas, sim, de expressar com clareza e objetividade sua capacidade de síntese analítica no contato com a produção científica já produzida. O mesmo que se diz para o artigo pode-se dizer para o paper, são pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica. Oliveira Neto, 2006, P90. Uni. Só para você saber, os artigos ou papers apresentam geralmente 6 a 12 páginas. Ficou mais tranquilo? Além disso, você se acostuma com um formato que, com poucas variações, é exigido pelas revistas especializadas para divulgar conhecimentos ou comunicar resultados de pesquisa. Então, agora, você já sabe. Quando produzir um paper, sua meta ao longo do texto pode ser, comunicar, além de resultados de pesquisas, suas ideias, de maneira clara e objetiva, ou ainda, refletir a análise de um determinado tema. 3 O problema de pesquisa, assunto que se quer provar ou desenvolver. Observemos que uma das principais tarefas iniciais na elaboração do paper deve ser a escolha do assunto. Assim, é preciso levar em conta alguns fatores, pois, caso o pesquisador não lhes dê atenção, correrá o risco de descobrir, no meio do caminho, que a escolha foi equivocada. Toda pesquisa começa a partir do problema de pesquisa, o qual, às vezes, é uma área de ignorância factual. Podemos simplesmente desejar ampliar nosso conhecimento a respeito de certas instituições, processos sociais ou culturas. Um pesquisador pode iniciar sua tarefa respondendo a questões do tipo, que proporção da população demonstra fortes crenças religiosas. Atualmente as pessoas estão mesmo descontentes com o governo central. Até que... Unidade 2 Tópicos 519. Ponto A situação econômica das mulheres é inferior à dos homens. Gidens, 2004, P511. Lembre-se, caro, a, acadêmico, a, de que a escrita não deve se transformar num fardo, basta analisar com atenção alguns fatores antes de começar. É fundamental lembrar que a escolha do assunto deve fazer com que o autor se sinta realizado ao escrever sobre ele. Se, ao final, o paper despertar um sentimento de crescimento pessoal, é provável que a temática tenha sido escolhida corretamente. A seguir, a figura apresenta de forma simplificada as etapas para a realização de um projeto de pesquisa, veja-nos. Fonte, adaptado de Gidens, 2004, P512. Figura 17 Passos do Processo de Pesquisa. Enfim, toda pesquisa começa com um problema de pesquisa que preocupa ou intriga o pesquisador, no caso, você, acadêmico, a. 120 tópicos 5 Unidade 2. 4 Estrutura e apresentação do paper. O formato paper é bastante simples, uma vez feita a formatação do arquivo, você pode aproveitá-la para os demais papers. Muitas das orientações para o paper serão similares, quando não idênticas, a algumas das apresentadas para os demais tipos de trabalhos acadêmicos. Contudo, tenha paciência e leia atentamente cada etapa para não errar na hora de entregar seu primeiro paper. Para facilitar, vamos descrever em itens cada procedimento, assim será mais fácil para você consultar este caderno sempre que precisar elaborar um paper. Assim como os demais trabalhos acadêmicos, o paper também apresenta. Elementos pré-textuais, cabeçalho, resumo e palavras-chave, elementos textuais, introdução, desenvolvimento e considerações finais, elementos pós-textuais, referências, apêndices e anexos. Passamos, a seguir, a descrever cada um desses elementos. Paralelamente, também apontamos como deve ser feita sua apresentação gráfica, acreditamos que assim você terá maior facilidade para se adaptar a este modelo. Então, antes de começar a escrever, aqui vão algumas orientações para configurar o paper. A. Tipo de papel, A4, branco. Só use um lado para imprimir. B. Tipo e tamanho de fonte, Times New Roman, 12. Exceto, nas notas de rodapé, nas citações longas, na paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. C. Espacejamento, 1,5 entrelinhas para parágrafos do texto, exceto no resumo, onde você deve usar espaços simples. Simples, no cabeçalho, nas citações longas, nas notas de rodapé, nas legendas de quadros, nas tabelas, nas ilustrações, nas referências. D. Margens, todas, direita, esquerda, superior e inferior, 2 centímetros. I. Numeração de páginas, no canto superior direito, na área do cabeçalho. A primeira folha é contada, mas não recebe numeração, ok? Assim, apenas a partir da segunda página é que você verá a numeração. Unidade 2 tópicos 521 Uniorda ajuda você na numeração das páginas, veja, basta você escolher, inserir número de página posição, início da página, cabeçalho, alinhamento, direita, desabilite a opção mostrar número na primeira página. Autoatividade. Um classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Corrija as falsas. A numeração de páginas é inserida no canto inferior direito. Espacejamento, 1,5 entrelinhas para parágrafos do texto. O paper apresenta elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. O tipo e tamanho de fonte do paper é R ao 12. Para o paper, devemos usar papel ofício. Todas as margens, 2 centímetros. Todas as páginas do paper são numeradas. 122 tópicos 5 Unidade 2. 4.1 elementos pré-textuais. O paper apresenta como elementos pré-textuais o cabeçalho, o resumo e as palavras-chave. Cada um desses elementos tem uma função importante para o leitor. 4.1.1 cabeçalho. A, título, deve ser claro e preciso, a fim de identificar o conteúdo do paper. Lembre, o título é o primeiro contato que o leitor terá com o seu trabalho, portanto escolha-o com cuidado. Apesar da sugestão de se elaborar títulos curtos, estes não devem suscitar ambiguidades, explicitando ao leitor o assunto e a intenção do trabalho. B, subtítulo, tratar-se de um elemento opcional. C, nome do, S, autor, S inseridos após o título e subtítulo, quando houver. D, instituição, curso barra habilitação e disciplina, inseridos após a indicação de autoria. Para a instituição, digite, Centro Universitário Leonardo da Vinci Unia Selvi. Na linha abaixo, especifique o curso barra modalidade e o código, entre parênteses, da turma. A última informação, separada por ifem dos dados anteriores, é a disciplina. E, data, inserida na última linha do cabeçalho, no formato DD barra milímetro barra AA. Quanto à apresentação gráfica, o cabeçalho ficará assim. Unidade 2 tópicos 523. Agora, vamos colocar tudo na prática. Tipos de conhecimentos. Albert Einstein Carmax Professor Elizabeth Penslin Taffner Centro Universitário Leonardo da Vinci Unia Selvi Licenciatura em História, HID 0826, Metodologia do Trabalho Acadêmico 16 de novembro de 2012. Figura 19 Modelo de cabeçalho do paper. Título do trabalho. Subtítulo, opcional. Acadêmico, S, Professor, S, Autor, S, Centro Universitário Leonardo da Vinci Unia Selvi Curso Barra Habilitação, Turma, Disciplina DD Barra Milímetro Barra AA. Figura 18 Informações do cabeçalho do paper. Centralizado. Centralizado, em maiúsculas, em negrito, tamanho de fonte 20. Centralizado, em maiúsculas e minúsculas, em negrito, tamanho de fonte 16. Centralizado, em maiúsculas e minúsculas, em ordem alfabética, em negrito, tamanho de fonte 12. Centralizado, em maiúsculas e minúsculas, em negrito, tamanho de fonte 12. Centralizado, em maiúsculas e minúsculas, tamanho de fonte 12. Curso, aqui você digita o nome do curso, licenciatura, por exemplo. Habilitação, aqui você digita, em história, por exemplo. Turma, aqui você digita, HID0826 o código e o número da turma podem ser obtidos, com o professor-tutor externo da turma ou no ambiente de aprendizagem, disciplina, aqui você digita, história antiga, por exemplo. Duas linhas em branco cabeçalho, espaço simples. 124 tópicos 5 unidade 2. Uni. Uni. Viu como o formato do paper é prático. Nada de capa, folha de rosto, sumário etc. A primeira página do trabalho inicia com o cabeçalho e demais elementos pré-textuais e textuais. Economia de papel. A natureza agradece. 4.1.2 Resumo. O resumo é um elemento essencial a quem produz trabalhos acadêmicos, pois, assim como o título, pode afastar ou conquistar um leitor. A redação deve ser concisa, em um único parágrafo, e destacar os pontos mais relevantes do trabalho, possibilitando ao leitor a escolha ou não de ler o artigo na íntegra. Daí a necessidade de o resumo ser o mais completo possível, contudo é necessário ficar atento, a, ao limite de linhas permitido para essa parte do cabeçalho, no máximo 15 linhas ou 150 palavras, para o paper. Para você saber, a extensão do resumo, no caso de artigos de periódicos, não deve ultrapassar 250 palavras, dependendo das orientações metodológicas de cada instituição. Agora, você deve estar bem confuso, ah, certo. Como ser completo, mas cuidar com o número de linhas? Bom, para ajudá-lo, ah, no resumo, organize, não em tópicos, as seguintes informações. Na primeira linha, deve ficar claro para o leitor o assunto tratado. No restante do texto, procure descrever o, S, objetivo, S, U, S, método, S, U, S, resultado, S, alcançado, S, e as conclusões. Veja os fragmentos, entre colchetes, no resumo a seguir, relativos a cada uma dessas informações. Unidade 2 Tópicos 525 A língua portuguesa dispõe de diferentes variedades linguísticas para expressar a futuridade. Estas são empregadas pelos falantes conforme o interlocutor, local e assunto, porém a quantidade e a descrição dessas formas nos manuais de ensino de português para estrangeiros precisam de maior detalhamento. Menos 1 O trabalho de Tafner, 2004, trata de sete formas verbais para a expressão da futuridade, das quais apenas duas foram encontradas nos manuais, o que sugere a necessidade de uma revisão destes, a fim de mostrar o funcionamento do sistema linguístico do português 2. Na análise efetuada a partir de alguns manuais, escolhidos aleatoriamente menos três, verificamos que a maioria faz referência apenas ao futuro sintético, rei, ou a forma voer ou a ambas, mas sem apresentar para o aluno uma descrição detalhada a respeito de sua ocorrência, contextos que propiciam o emprego de uma ou outra forma verbal menos quatro. Consequentemente, a falta dessas observações pode confundir o aluno quando ele tiver contato com outras formas de futuridade não incluídas nos manuais de ensino de PLE Menos 5 Para você entender melhor, já que talvez nunca tenha escrito um paper, os fragmentos de 1 a 5 contém, basicamente, as seguintes informações, 1 o assunto tratado, 2 o objetivo do trabalho, 3 método, 4 resultados e 5 conclusão Agora, veja como fica a apresentação gráfica desse mesmo resumo Em negrito, maiúsculas e alinhado à esquerda, digitado duas linhas abaixo do cabeçalho Resumo A língua portuguesa dispõe de diferentes variedades linguísticas para expressar a futuridade. Estas são empregadas pelos falantes conforme o interlocutor, local e assunto, porém a quantidade e a descrição dessas formas nos manuais de ensino de português para estrangeiros precisam de maior detalhamento. O trabalho de Taffner, 2004, trata de sete formas verbais para a expressão da futuridade, das quais apenas duas foram encontradas nos manuais, o que sugere a necessidade de uma revisão destes, a fim de mostrar o funcionamento do sistema linguístico do português. Na análise efetuada a partir de alguns manuais, escolhidos aleatoriamente, verificamos que a maioria faz referência apenas ao futuro sintético, rei, ou à forma voe-r ou a ambas, mas sem apresentar para o aluno uma descrição detalhada a respeito de sua ocorrência, contextos que propiciam o emprego de uma ou outra forma verbal consequentemente, a falta dessas observações pode confundir o aluno quando ele tiver contato com outras formas de futuridade não incluídas nos manuais de ensino de PLE, palavras-chave, variação linguística, formas de futuridade, manuais de ensino de português, duas linhas, 126 tópicos 5 unidade 2 Uni Na redação do resumo, empregue a terceira pessoa do singular. Além disso, não use citações nesta parte do texto. 4.1.3 palavras-chave São palavras ou expressões que representam o assunto abordado no artigo. Você deve escolher três palavras, simples, compostas ou expressões, separadas entre si e finalizadas por ponto, e iniciadas com letras maiúsculas. Se você leu com atenção, deve ter percebido que o exemplo que apresentamos de palavras-chave era composto apenas por expressões, variação linguística, por exemplo. 4.2 elementos textuais Os elementos textuais do paper você já conhece, introdução, desenvolvimento e considerações finais. A função e as informações de cada uma dessas etapas já foram descritas detalhadamente no tópico 3. Contudo, lembre-se de que o paper é mais enxuto que os demais tipos de trabalhos acadêmicos. A partir do paper, pode-se desenvolver, uma proposta pessoal do autor sobre um determinado tema barra problema de ciência, Santos, 2006, P40, ou dissertar sobre esse tema barra problema, tomando por base a abordagem de autores diversos. A releitura do tópico 3, portanto, é essencial para produzir esta parte do seu paper, mas, para prosseguirmos e você não precisar interromper o fluxo da leitura agora, recapitulamos aqui, de forma breve, o que é necessário apresentar em cada um dos elementos da parte textual. 4.2.1 Introdução Na introdução, devem ser contemplados, delimitação do assunto, objetivo, S, a justificativa e outros elementos necessários, metodologia adotada na pesquisa, para situar o tema do artigo. O último parágrafo da introdução deve mostrar para o leitor a estrutura do artigo, por exemplo, inicialmente se abordará. Na sequência, ou primeiramente. Num segundo momento. Ao ler esse último parágrafo, o leitor tem a sensação de encontrar ali uma espécie de sumário e pode ir direto para a seção que lhe for mais interessante. Unidade 2 Tópicos 527 Para ajudá-lo, listamos aqui alguns verbos usados na formulação de objetivos, de acordo com Silva e Menezes, 2001. Para determinar estágio cognitivo de conhecimento, definir, enunciar, conceituar, nomear, relacionar. Para definir estágio cognitivo de compreensão, identificar, descrever, distinguir, explicar, expressar, traduzir, analisar, especificar. Para definir estágio cognitivo de aplicação, aplicar, demonstrar, empregar, manipular, usar, experimentar, solucionar, operar, calcular, construir. 4.2.2 Desenvolvimento Nesta parte deve haver, conforme os objetivos e o tipo de pesquisa desenvolvido, fundamentação teórica, citações, procedimentos metodológicos, métodos, população e amostra, resultados e discussão, a partir de gráficos, tabelas, ilustrações, você organiza, expõe e analisa os dados coletados no seu trabalho. Unir. Conforme for, seu trabalho pode apresentar no desenvolvimento apenas a fundamentação teórica, depende do objetivo. No desenvolvimento, portanto, é pertinente, conforme o assunto abordado, inserir ilustrações, desenhos, figuras, fotografias, gráficos, tabelas e outros, e notas de rodapé. Esses recursos enriquecem o texto e são chamados de elementos de apoio ao texto. Na sequência vamos falar um pouco sobre eles, já que não o fizemos no tópico 3. 4.2.2.1 Citações Para fazer a fundamentação teórica, você terá que fazer citações, sim, porque, como já comentamos, você precisa dar sustentação às suas reflexões. Não existe trabalho científico sem o emprego de citações. De uma forma bem simples, podemos dizer que as citações são informações extraídas de outras fontes. Vamos estudar com profundidade como usá-las, sua finalidade e apresentação no texto, na unidade 3, ok? Como exemplo de função e apresentação de citação no texto, até para você ver que esse é um procedimento simples, veja a citação a seguir. 128 tópicos 5 Unidade 2 Uni Se o autor está em início de carreira na pesquisa e na vida acadêmica, ele pode se socorrer da autoridade de autores e de pesquisadores mais experientes, inserindo citações deles ao longo do texto. Se o autor tiver dificuldade em argumentar logicamente sobre uma ideia, conceito, lei ou teoria, ele pode recorrer à técnica de colocar diversos autores, de posições da verdes, dialogando no texto por meio de suas citações, recurso válido também se o autor não quiser ou não puder assumir a autoria de posições e afirmações polêmicas. Servo, Bervian, Silva, 2007, P126, Grifos dos Autores Esta citação traz, ao término, a autoria da ideia, isto é, ela não foi elaborada pelos autores deste caderno e sim pelos autores Servo, Bervian e Silva. Sempre que fizermos nossos papers, teremos que mostrar ao leitor quem são nossas fontes de leitura, caso contrário, estamos cometendo plágio, estamos fazendo cópia, o que pode acarretar sérias consequências. Agora, em relação à sua apresentação, a citação usada é chamada de longa. Por quê? Porque ultrapassou três linhas, então ela fica no formato de bloco, como você viu. Aquelas que têm até três linhas são chamadas de curtas e recebem aspas no início e no fim, Observe. As citações, se revelam úteis para sustentar o que se afirma pelo autor no decorrer do seu raciocínio. Oliveira Neto, 2006, P112. Ficou curioso? Ah, aguarde. A unidade 3 deve sanar todas as suas dúvidas sobre citações curtas e longas. 4.2.2.2 Figuras Agora, vamos falar um pouco sobre as figuras. Assim como os gráficos, as tabelas e os quadros, serão detalhados a seguir, complementam ou ajudam a ilustrar alguma parte do texto. Especificamente sobre as figuras, incluem, desenhos, diagramas, fotografias, material cartográfico, plantas etc., todas devem estar centralizadas na página, possuir títulos e numeração apropriada. Os títulos das figuras devem estar localizados acima das mesmas, junto à numeração. A numeração, sempre em algarismos arábicos, é utilizada para facilitar as referências dentro do texto. Normalmente, utilizasse a palavra figura 17, em que 17 corresponde ao número da figura, na frente do título da figura demonstrada, separada do título por um hífen. Abaixo do título indicasse a fonte, devendo aparecer a expressão fonte seguida de dois pontos. Unidade 2 tópicos 529. Fonte, alta confiança. Você sabe, São Paulo, é de 104, p44, fevereiro 2007. Figura 20 a 5 diz funções de um time. Uni. O espaço entre linhas entre o título da figura e a fonte é simples. O tamanho de fonte, 10. Você observou que o número da figura é 20. Ele não é aleatório, ok? O número 20 corresponde à sequência de figuras que estamos inserindo em nosso caderno. Você deve proceder da mesma forma ao elaborar futuramente seus trabalhos. 4.2.2.3 Gráficos. Tratamento semelhante ao das figuras deve ser realizado para os gráficos utilizados no trabalho, veja. Fonte, Carelli, Gabriela. 5 milhões querem o governo como patrão. Veja, São Paulo, N24, p93, 20 junho 2007. Gráfico 1 As Regras do Funcionalismo em Outros Países. 130 tópicos 5 Unidade 2. Os gráficos facilitam a compreensão de dados numéricos, em função da sua apresentação, cores, diferentes formas geométricas ou diferentes linhas. 4.2.2.4 Tabelas. As tabelas, constituem representações numéricas de dados quantitativos coletados por meio de instrumentos próprios para esse fim. A representação numérica pode ser em forma de números absolutos ou em percentuais, Servo, Bervian, Silva, 2007, P129. Em relação à normatização de tabelas, a ABNT segue o recomendado pelas Normas de Apresentação Tabular, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBG, 1993. De acordo com essas normas, a tabela corresponde a uma forma não discursiva de apresentar informações, em que o dado numérico se destaca como informação central. Para você entender um pouco mais sobre a estrutura das tabelas, acompanhe-nos. A tabela é composta por espaços, topo e centro, respectivamente. No topo, encontramos sua numeração e seu título. No centro da tabela, encontramos a moldura, os dados numéricos e os termos para sua compreensão. A organização do centro conta com, espaço do cabeçalho, parte superior da tabela que indica o conteúdo das colunas, coluna, espaço vertical que especifica o conteúdo das linhas, linha e célula. Para apresentar corretamente suas tabelas ao longo do paper, veja estas orientações. A, as tabelas devem possuir número independente e consecutivo. B, na parte superior da tabela, deve haver a seguinte indicação, tabela 1, em que, 1 é o número de ordem no texto, escrito em algarismos arábicos, e produção e distribuição regional das fábricas em Operação Brasil 1980 é o título, separado por ifem da palavra tabela. C, no rodapé da tabela, isto é, na sua parte inferior, deve-se indicar a fonte, assim, fonte, unidade 2, tópico 531, tabela 1, produção e distribuição regional das fábricas em Operação Brasil 1980. Fonte, tabulações especiais da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1981, P39. Para mais informações, consulte o assunto no site do IBGE. 4.2.2.5 quadros. Além das figuras, gráficos e tabelas, você também pode inserir quadros no seu paper. Podemos defini-los como um arranjo predominante de palavras, dispostas em linhas e colunas, com ou sem indicação de dados numéricos. Sua diferença em relação às tabelas é a apresentação de caráter esquemático e descritivo, e não estatístico dos dados. Fique atento, a quadros e tabelas são semelhantes, contudo os quadros têm traços verticais em suas laterais e na separação das casas. Para identificar os quadros, usamos a palavra quadro 3, em que 3 corresponde ao número do quadro, na frente do título do quadro demonstrado, separada do título por um travessão. Abaixo do título indicar-se a fonte, devendo aparecer a expressão fonte seguida de dois pontos. Região Produção Tuneladas por Cento Total 25347202 100,00 Norte 303 0341,19 Nordeste 3403 709 13,42 Sudeste 1710891 67,47 Sul 288 7727 11,38 Centro-Oeste 1759 801 6,64. 132 Tópicos 5 Unidade 2. Expressões condenáveis opções, a nível de, ao nível, em nível de, no nível, onde, quando não exprime lugar, em que, na qual, nas quais, no qual, nos quais, através de, meio ou instrumento, por meio de, segundo, mediante, há anos atrás, há anos, antes do estudo ser feito, antes de o estudo ser feito, de e o não se contraem antes do sujeito estudo e de um verbo no infinito ser, cujo método não funciona, cujo método não funciona a fonte, extraído e. Adaptado de Oliveira Neto, 2006, P77 e Fem78. Quadro 3 Sugestões para Redação em Trabalhos Científicos. 4.2.2.6 Notas de Rodapé. Anteriormente, comentamos que você deve adotar uma postura cooperativa com o leitor do seu paper, lembra? Neste sentido, as notas de rodapé têm diversas finalidades, entre as quais destacam-se as seguintes. L. Indicar a fonte de onde é tirada a citação, L. Inserir considerações complementares úteis que não cabem no desenvolvimento do trabalho, mas que complementam o pensamento, L. Inserir reflexões e acréscimos pertinentes, L. Definir conceitos e termos utilizados no texto, L. Trazer a versão original de citações traduzidas no texto. As notas de rodapé devem ter como objetivo único informar melhor o leitor. Se usadas adequadamente, desempenha um papel importante num trabalho de pesquisa. Então, sempre que necessário, insira ao longo do texto uma nota para explicar algum termo ou expressão que julgar desconhecida para o leitor. Este procedimento é muito simples, o Word vai ajudá-lo, acompanhe o passo a passo. Unidade 2 Tópicos 533. Por exemplo, a palavra que pode causar alguma dúvida para o leitor é contexto. Para inserir uma nota, veja como proceder a seguir. Você deve apenas digitar no espaço criador. Explicação necessária. 134 Tópicos 5 Unidade 2. Nesta amostra, dentre as formas estudadas o futuro simples, farei, o presente, faço, e perifrase, vou fazer, a perifrase, vou fazer, foi a forma mais utilizada, refletindo a adequação das formas de futuro em função do contexto 1. Underscore, 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 underscore no exemplo acima, mostra que a nota de rodapé é inserida, automaticamente pelo Word, na parte inferior da página, separada do restante do texto por um espaço simples entre as linhas e por um filete de 5 centímetros, a partir da margem esquerda. Além disso, devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaços entre elas e com fonte menor. Acreditamos que seja apropriado também comentar que, ao fazer o paper, talvez você tenha que empregar palavras barra expressões estrangeiras ou em latim. Neste caso, digite-as em itálico, por exemplo, feedback, software, site, a priori, sim e com a non. É, se achar conveniente, também pode explicita-las para o leitor em notas de rodapé. Entre as que estamos usando como exemplo, talvez fossem merecedoras de nota, a priori, partindo daquilo que vem antes, como pressuposto, e sim e com a non, sem a, o, qual não. 4.2.2.7 Títulos de Sessões No desenvolvimento, você precisa criar sessões e sub-sessões. Então, para os títulos das sessões, siga as orientações apresentadas para o supermercado. Veja agora o resultado deste procedimento. Unidade 2 Tópicos 535 Sessão Exemplo Formatação Primárias 1 Introdução 2 Mercado Competitivo 3 Networking 4 A construção da marca 5 Conhecendo o Marketing Pessoal Maiúsculas, em negrito, alinhadas à esquerda Secundárias 5.1 Produtos 5.2 Preços 5.3 Promoção 5.4 Ponto de Distribuição Maiúsculas, sem negrito, alinhadas à esquerda Terciares, quaternares, quinares 5.4.1 Critérios para avaliação Apenas a primeira letra em maiúsculas, alinhadas à esquerda Quadro 3 Configuração dos Títulos de Sessão e Sub-sessão Ainda falando sobre os títulos de sessão, quando houver títulos de sub-sessão, estes, devem ser separados do texto que os precede e que o sucede por um espaço entre as linhas de 1,5 cm. NGR 14.724, 2011, P10 Os títulos de sub-sessões que, ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira palavra do título. NGR 14.724, 2011, P10 A NGR 6024, 2012, P3, orienta ainda que, os títulos das sessões devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica, da primária a quinaria. Podem ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado e outros. Vamos ver na prática como ficam estas orientações. 136 tópicos 5 unidade 2. Figura 21 Modelo de configuração dos títulos de sessão e sub-sessão no paper. 4.2.3 Considerações finais. Nesta etapa do texto, ocorre, retomada do, S, objetivo, S, de pesquisa, apresentado, S. Na introdução, apresentação das conclusões, contribuições do seu trabalho e sugestões para estudos futuros com outros enfoques. 1. Introdução 1,5 cm x 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 E aí E aí 1,5 cm 2 mercado competitivo 1,5 cm x E aí E aí E aí E aí E aí E aí 1,5 cm 3 networking 4 A construção da marca 4.1 produto 1,5 cm x E aí 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 E E aí 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 E E aí 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 E E aí 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 E aí